Vão de igual para igual, acho que o jogo é jogado dentro de quadro, o favoritismo fica fora de quadro nessa hora e com certeza as jogadoras do Rio vão querer muito esse título, como as meninas do Osasco. Ida, tem favorito, Ida? Bom dia! Bom dia, Luiz. Eu pensando aqui, realmente a equipe de Osasco é uma equipe favorita, é a seleção brasileira que está na quadra, mas nesse momento nenhum técnico quer ser o favorito. Vamos para o início do jogo, Natália sacando para o Rio de Janeiro, Camila Breit erra na recepção, já que faz o levantamento de manchete, a bola ficou espetada demais, ficou complicada para Fegaray, primeiro ponto do Rio de Janeiro. Esse é um dos grandes clássicos da história do vôlei brasileiro, mais um capítulo decisivo hoje, Osasco e Rio se enfrentando. Um jogo de número 70 na história desse confronto da Superliga Feminina, essa é a grande final, jogo único. Natália é um saque contra Osasco, roda o time de Osasco. Nós estamos apenas no início do jogo, prepare-se para fortíssimas emoções hoje conosco aqui no Esporte Espetacular. Primeiro sete. E hoje temos tecnologia. Os times podem desafiar a arbitragem. Natália, Fofão faz o levantamento, Sara Pavan, lá vem a canadense, 1,96m. Fofão, levanta, entrada de rede, Gabi, a menina, tem 18 anos, está jogando muito, muita personalidade da menina Gabi. É revelação para mim, dentro da Superliga dessa temporada, é uma jogadora que tem todos os golpes, ataca forte. Olha, observa, ela observa o bloqueio duplo, ela ataca no meio do bloqueio do Osasco. Conta o Rio de Janeiro, Falesquinha sacando. Jaque na recepção, Fabiola faz o levantamento, saída de rede, Sheila, ex-jogadora do Rio de Janeiro. Fofão, tem contra-ataque do Rio, erro na armação de jogada, Natália passou de toque, Fabiola, bola rápida de primeiro tempo com a Denízia. A Denízia jogou todas as nove finais por Osasco. A Denízia, que é uma cria de Osasco, né, se criou na base, uma jogadora que mostra a raça aí, toda hora jogando, uma grande jogadora aí daqui de São Paulo. Jaque concentradíssima, 2 a 2, estamos no início do primeiro set, Sheila, saque rasante em cima da Gabi, errou na recepção, errou a Gabi, Sara Pavano conseguiu botar pra cima. É ponto de Osasco num grande saque rasante, que você está revendo, saque pra cima da menina Gabi, Ida. Eu acho que a grande dificuldade nesse jogo pro Rio de Janeiro vai ser o passe, se ele conseguir manter o passe, o jogo equilibra, então é importante agora essa concentração. Sheila sacando mais uma vez em cima da Natália, o passe não chegou, Fabi, Gabi, passou, Fabiola pra trás, Jaque, tá de graça na quadra do Rio de Janeiro, Fofão, bola na mão, Natália, meio atrás ali dos três, Natália, Natália. Natália já foi preponderante, já foi decisiva para um título de Osasco aqui mesmo no Ibirapuera, Tandi. Exatamente, eu iria falar isso agora, Luiz, porque as duas equipes conhecem muito, os dois técnicos conhecem muito, é a nona vez que estão fazendo uma final, então isso é muito fácil. A jogadora vai pra diagonal, o bloqueio sabe o que ela vai fazer, então realmente é um fator que a gente vai ver o tempo inteiro na partida. Sara pavana o saque em cima da Camila Bright, Fabiola faz o levantamento, Fegaray, Fegaray demais na sua característica, atacante de potência pela entrada de rede, Camila Bright na recepção. Essa câmera é bonita, traz as doze jogadoras em quadro, ela veio pro corredor, veio pra paralela. E a Fegaray que é a primeira final de Superliga que ela disputa na carreira. Vibração de Fegaray. Estamos no primeiro set, chocasso de vôlei. Jogo único, final! Jusceli, China, saída de rede, não definiu. Fofão levanta, Jusceli, saída de rede, Camila Bright defende. Jack, essa bola vem de graça pra quadra do Rio de Janeiro. Sara pavana, Fofão, lá vem Gabi! Bola! Bola fora o Bernardinho, diz que houve um desvio no bloqueio. Vamos ver se desviou. Acho que não. Não, não tocou. Bloqueio da Fabiola ali do lado. A bola geralmente quando toca, a gente vê que a bola, por ser amarela e azul, ela começa a rodar muito. E não foi o caso dessa vez. E na Globo você não vai perder nenhum detalhe dessa grande decisão. Eu falei que nós vamos ter tecnologia hoje. Cada time pode, ao longo do set, fazer dois desafios. Caso de dúvida, você pode desafiar a arbitragem duas vezes por set. E essa tecnologia, Luiz, tem 16 câmeras posicionadas na quadra. Gabi no saque. Bom saque a azante em cima da Fegaray. Fabiola. Jack. Ponto de Osasco. Osasco cinco vezes campeão da Superliga. Bola bate no bloqueio perfeito. A Jaqueline bloqueia o triplo em cima dela. E aí a vibração, que é importantíssima numa final. Você ligado na Globo acompanhando essa grande decisão. Sara Pavan meio atrás da linha dos três. Ela tem o metro em 96. É a substituta da Sheila. Sheila saiu do Rio de Janeiro para jogar em Osasco. Boa substituição, Carol Gattaz. Olha, a Sara Pavan é um dos destaques do time do Rio de Janeiro nesse ano. Ela veio meio que desacreditada. Mostrou um bom voleibol aí no campeonato inteiro. E agora essa final veio para coroar. A Sheila, que não veio em uma boa atuação, tem que mostrar agora aí nessa final do campeonato. Jusceli para cima. Fofão de manchete. Errou. Bola de cheque, bola de graça. Thaísa. Thaísa definindo na bola de cheque. O termo vem do xadrez, vem do cheque mate. Essa bola que vem de graça. Bem boa para ser atacada. Ponto Osasco, ponto Thaísa. É a decepção da Natália aí, jogadora de Osasco. Primeiro sete. Sete Osasco, cinco Rio de Janeiro. Com o saque rasgante. Na frente da Gabi. Ainda falava sobre a recepção. Com o saque rasgante. Oitavo ponto de Osasco. Oito a cinco. Globo, a gente se liga em você. Super Liga de Vôlei. Oferecimento Banco do Brasil. Enívia. Vibração da Sheila. Vibração Fabiola. Vibração Osasco. Osasco abre três pontos. Osasco começou sacando muito bem, com uma consistência maior, mais concentrada. Vamos ao governadinho um instantinho, por favor. Batei na quadra é boa, tem que entrar matando ela. Vai bater aqui, vai ter um grande. É, a gente é preocupado realmente com o passe, Ita. É, então, o Rio de Janeiro está errando muito, está errando muito, não está chegando o passe na mão da Fofão direito, então está desequilibrando. Eu acho que o grande fator nessa partida é o Rio de Janeiro conseguir passar o passe na mão da Fofão e aí dar uma continuidade melhor no jogo. Gabi, está sendo caçada a menina Gabi no início do jogo. Natália na potência, na diagonal. Fora. Bate para fora a Natália, ponto de Osasco. Luiz, lembrando que a equipe do Rio de Janeiro, o ponto fraco deles, como a Ida falou muito bem, é o passe. São duas jogadoras. A Natália era oposto antigamente, hoje em dia ela é ponta. E a Gabi é uma jogadora nova, é um dos fundamentos mais difíceis para ser executado no voleibol. Tande foi um especialista nesse fundamento. Erro de recepção mais uma vez. Ponto, Osasco. E você só melhora com o tempo, Luiz. Isso aí é um fundamento que você precisa aprimorar com o tempo. Cada vez mais que você vai jogando, você vai ter tranquilidade. Tempo do Bernardinho. Você ligado na Globo, acompanhando a Superliga Feminina. Final, jogo único aqui no Milapuente. O Bernardinho pediu o tempo. Osasco consegue abrir muito. Faz 10 a 5 no início do primeiro set. Carol Gattaz. O Osasco sabendo aproveitar bem os saques. Tem variado. Saque colocado no fundo da quadra. Um saque colocado na frente da quadra. Que está fazendo a linha de pasta do Rio de Janeiro sofrer bastante nesse início de partida. Fabiola sacando mais uma vez. Ela está bem no saque. Natália botou na mão da Fofão. Aí com 43 anos, ela passou. Deixa eu virar essa. Dá uma acalmada no meu time. Fofão sentiu uma lesão ontem. Foi poupada do treino. Diz que não perderia essa final por nada. E quem perderia, né? Nunca. Fabiola, passe na mão. Thaís dando a bola de primeiro tempo. Fabi defendeu. Lá vem Sara Pavano contra-ataque para o Rio de Janeiro. Bola para Osasco. Fabiola faz o levantamento de manchete. Entrada de rede. Sheila. Sheila faz o ponto. Tande. Que bola de craque. A levantada da Fabiola sai um pouco da rede. Dos três metros, ela só deu o tempo para dar uma passada. Geralmente, atacante de ponta precisa fazer duas passadas para fazer o movimento completo de ataque. Fofão. Passe na mão. Levantamento para a Natália. Alargada. Camila Bright. Fabiola. Jaque. Alargada. Não cai. Natália. Erra no levantamento. Bola de graça. Sheila bloqueada pela Sara Pavano. Rede. Toque na rede. Ponto Rio de Janeiro. A Sheila com muito fair play. Com muita educação. Ela se acusa. Rede, veja. Ela toca no bordo superior da rede. O que é uma violação da regra. Luiz, nesse exato momento, acontece o primeiro desafio. A Jaqueline, a capitã, ela tem o direito de pedir o desafio. Ela pede para o árbitro número um, que é o Anderson Caçador. Ele passa para o segundo árbitro. E aí, a equipe que veio da Polônia, nesse momento, faz a análise do lance. Agora, na verdade, eu fiquei na dúvida. A Sheila se acusou, mas eu não vi o toque. Então, ela levantou a mão, falando, eu não toquei na rede. Por isso que, e ela, como capitã, ela pediu o desafio. Então, o levantamento de mão foi, não tocou. Por quê? Na lente de aumento da Globo, você percebe, ela não toca no ponto superior da rede. Exatamente, realmente, não tocou na rede. Desafio, tecnologia no vôlei, ponto Osasco. Perfeito. Para lembrar para o pessoal de casa também, isso existe no tênis. É um desafio, você pede bola fora, para tirar todas as dúvidas e injustiças, por exemplo, no final de uma partida. Sabe a papão, ataque para fora. Osasco vai sobrando nesse primeiro sete. Luiz, uma outra curiosidade que foi convencionado, que as jogadoras, as capitãs, elas têm que fazer o sinal de um quadrado, né? Mostrando uma tela, que é o desafio para o árbitro. É assim que ele sabe que ela está pedindo o desafio. Grande defesa, fofão. Lá vem Natália, na pancada. Fabiola tentou a defesa. É um jogaço. Para você que está chegando agora. É sempre bom lembrar, esse é o maior clássico, é o grande duelo do vôlei feminino mundial. Doze Osasco, sete Rio de Janeiro. A câmera vai procurando, acha a Natália. São lindas imagens para você aqui na Globo. Natália sacando aqui no Ibirapuera, sacando aqui em São Paulo. Arrasante. Fabiola levanta. Fegarai. É da pancada. Ontem no treino eu falei com a Fabi. Ela falou que a grande preocupação dela realmente era a Fegarai. Estava difícil de segurar. Está difícil de segurar. Ficou no bloqueio simples da Sara Favan. Mérito da Fabiola. Deixou ela, acelerou essa bola na ponta e ficou no bloqueio simples. Treze Osasco, sete Rio de Janeiro. Fofão com um passe na mão. Gabi. Defesa. Agora sim. Agora a Sheila concordou com o toque na rede. Ponto Rio de Janeiro. Vamos ver se tocou. Toca no bordo superior da rede. Agora sim. Sheila fazendo a rede a violação da regra. Esse desafio é legal. Por quê? Imagina a quantidade de jogos que já acabaram com o erro da arbitragem. Isso acontece em qualquer esporte. Então vem para tirar dúvida. É desafiar o juiz. É ter possibilidade de trazer o que aconteceu mesmo daquele momento. Fabiola, de manchete. Pegarai. Tem levantamento para a menina Gabi, 18 anos. Aliviou na batida. A Denise levanta. Pegarai. Pega do bloqueio e sai. Ponto Osasco. Pegarai é a atacante mais eficiente da competição. A segunda maior pontuadora. Começou o jogo com 311 pontos na Superliga. Foi a jogadora mais regular da equipe do Osasco durante toda a Superliga. Pegarai que foi campeã olímpica como titular e agora vem apresentando uma ótima Superliga. Erra o saco cheira. Roda o Rio de Janeiro. E é uma constante na equipe do Osasco sacar em cima da ponteira do Rio de Janeiro que estiver na rede para tirar ela do ataque. Para dificultar que ela vai bater essa bola logo depois. O Rio de Janeiro de Bernardinho tem o melhor saque da Superliga. Fabiola levanta. Pegarai na pequena diagonal. Técnica linda a bola nessa diagonal muito curta, Tandi. Uma bola muito difícil de ser atacada. A primeira a Jaqueline entregou na mão para a Fabiola. Acelerou. Bloqueio duplo na frente dela. Ela acha essa bola em diagonal dentro da linha dos 3 metros para a desespera do Bernardinho. Fofão levanta. Gabi. A Denízia volta para cima. Briga na rede. Mais uma. Fabiola. A Denízia. Que pesaça da Natália. Lá vem Sara Pavan pela saída atrás da linha dos 3. Ponto da Canadense. Ponto Rio de Janeiro. Sara Pavan. Belo ralê. Isso é super normal no vôleibol feminino porque a bola não cai. O sistema defensivo do vôleibol feminino proporciona para a gente essas belas imagens. E a Sara Pavan, além de oposta, ela é canhota. Então a bola ficou um pouco curta. Ela achou essa bola atacando de cima para baixo, mesmo da linha dos 3 metros. Ela tem 1,96m de altura, sacando Gabi, 18 anos. Gabi com viagem balanceada. Em cima da Fegarai. Fabiola passa na mão. Jaque. Largada. Não caiu. Bola volta de graça. Gabi passando para a quadra de Osasco. Camila Breit na segunda. Fabiola. A Fofão já largou uma. Agora a Fabiola largou outra. E a Fabiola, quando ela está na rede, se transforma numa terceira atacante, né? Uma levantadora alta que pode usar esse recurso várias vezes durante o jogo. Esporte espetacular com Glenda Kozlowski. Carlos, a gente está acompanhando aqui esse jogo, mas agora vamos dar uma olhadinha dos gols dos campeonatos estaduais, começando então pelo Campeonato Carioca. Em volta redonda, o Fluminense bateu o Resende e é o novo líder do Grupo B. Michael aproveitou o escanteio de Wagner e fez um a zero. O segundo veio após essa linda jogada de Heiner. O meia pedalou, driblou, cruzou e... O que é isso, hein, Heiner? Fim do jejum de mais de dois anos sem fazer um golzinho sequer. Aí, Heiner, pode comemorar. Fluminense 2, Resende 0. Mas nem tudo foi festa. Fred saiu machucado. Em Bangu, o Flamengo deu adeus ao Campeonato Carioca. Charles Chade fez 1 a 0 para o Duque de Caxias. E Kleber Santana empatou no fim do jogo, 1 a 1. Muito bem. Gols para você, o Flamengo está fora das semifinais da Tassar Rio. O Flamengo continua na fase de classificação da Tassar Rio, mas não tem mais chance de chegar às semifinais. Você ligado na Globo, ligado no Esporte Contacular, acompanhando a grande decisão da Superliga Feminina. Volta a Valesquinha no Rio, Luiz, e deixa a quadra a Amanda. Amanda entra sempre para sacar. 16, Osasco, 11, Rio de Janeiro. Jaque, Fabiola faz o levantamento. Jaqueline na diagonal. Rola fora, ponto Rio de Janeiro. É impressionante. Amanda entra, ela consegue tirar um, dois pontos. Ela é eficiente, ela faz exatamente o que o Bernardinho impede. Está sacando em cima agora da Jaqueline para tirar o passe da Jaqueline e complicar o ataque dela na ponta. Jusceli sacando. Jaqueline é, velha recepção. Jusceli, ponto Rio de Janeiro. De novo, é a preocupação da Jaqueline. Olha, sacou bem no meio entre a Fegará e ela. E aí fica aquela bola, é minha, é sua. Acabou proporcionando mais um ponto para o Rio de Janeiro. Luiz Omar para a partida. De novo, moçada. Um pouquinho mais ficaria, vem do tempo. Ó, tem que saber jogar, faz a vantagem na frente aqui, pressionando lá. Tá bom? Tá, vem. Vamos rodar aqui, enxerar, preparar daqui para se apogar. Tá, tá aqui lá. Todo mundo de baixo aqui, passe na mão. Tá aí, sacou lá. Pontos em saques, três de Osasco, um do Rio de Janeiro. Preocupação do Luiz Omar, com o passe. Parou para dar uma refrescada sabendo que a Amanda está ali e ela realmente é muito eficiente nesse fundamento. Lindas imagens, a bola pega na mão da Jusceli. Aí a menina Gabi, um show de imagens para você em HD em alta definição na Globo. Bola pegando no bloqueio da Sheila. Estamos apenas no primeiro set, esse é o esporte espetacular. A segunda da Fabiola, caiu. Ponto de Osasco, Rio saca com o Jusceli mais uma vez. Fegaray, Fabiola, levantamento, Taísa! No pé! Que bloqueio da Natália, bloqueio simples. Natália! Que lindo bloqueio, chegou montada, bem posicionada, certinho. Colocou a mão do outro lado da rede, perfeito esse bloqueio da Natália. Posicionamento da mão direita, fechando a diagonal. Natália vibra, ponto Rio de Janeiro, Natália! E essa jogada mostra como essas duas equipes se conhecem. A Natália esperou ela só bater para a diagonal no último momento. Osasco fez a inversão do 5-1, a Karine e a Ivna na quadra. Karine vai para o levantamento, bola de manchete. Jaque, ficou no bloqueio. Tá de graça na quadra do Rio de Janeiro, houve uma certa confusão na armação de jogada. Lá vem Natália, pega no bloqueio, Fegaray! Karine levanta, saída de rede, Ivna bloqueada. Camila Bright, mais um levantamento. Ivna bloqueada de novo, Rio encosto, Rio tira a vantagem de Osasco. Tandir! É uma posição, você vê a dificuldade que acarreta. Essa rede que parou com Jaqueline, Taíssa, elas não estão conseguindo rodar. Ou seja, o saque está sendo eficiente ali na entrada de rede. E a gente vê a quantidade de jogada terminando nesse bloqueio do Rio de Janeiro. A reação da torcedora de Osasco, um grande jogo para você. É o show do vôlei para você na Globo, Karine faz o levantamento. Erro de Osasco, Rio tem a chance do empate agora em 16 com Natália. Largada, Camila Bright, Karine levanta. Tá complicada para a Jaque. Boa cobertura da Taísa, o levantamento, Jaqueline tá colada. Passou, Sara Pavan, Gabi. De toque, caiu! De toque, caiu! A inversão do 5-1 vai ser desfeita, não deu certo, Ida. É, ele fez a inversão, porque tinha só a Jaque e a Taísa no ataque. Aí, para ter três atacantes, não deu certo. A bola estava muito colada para a Jaqueline e elas estão se atrapalhando agora um pouco. O Rio de Janeiro chegou junto. Sentiu o momento do jogo Osasco, Tandio. É, as três posições que o Bernardo acha que ele pode dificultar o Osasco, uma é essa. Aí, conseguiu. E o psicológico do jogo feminino é isso. As jogadoras acabam achando que, não, tá dando tudo errado. Rola de primeiro tempo com a Taísa no estilão dela, vibrando, gritando, querendo o jogo. Essa é a Taísa. Exatamente, mas porque é o primeiro ponto dela no jogo e ela que é uma jogadora importante para a equipe do Osasco. É uma jogadora de segurança da Fabiola que tem que ser mais acionada. 17, Osasco, 16, Rio de Janeiro. Que jogaço. Sara Pavão, a bola está baixa para ela. Errou por bom, dois toques. Perfeita marcação. Ela acabou conduzindo, ela traz a bola e no momento que ela toca, ela toca com uma das mãos primeiro e a bola sai realmente meio defeituosa rodando, bem marcada. Osasco e Rio de Janeiro decidindo pela nona vez seguida a Superliga Feminina. Fofão faz o levantamento, Sara Pavão contra o Rio de Janeiro. Ano passado, Osasco voltou a conquistar a Superliga, vencendo o Rio de Janeiro por 3 a 0 no Maracanãzinho. O partido durou apenas uma hora e 27 minutos. Fabiola, bola de primeiro tempo, Thaísa, Thaísa, demais. Thaísa pega muito alto essa bola. Ela vem para a posição 5, que é a posição que é o melhor ataque dela. Ela engula bem, vem para uma bola antes da linha dos 3. Quase impossível da defesa defender essa bola. Lindo ataque. Erro na recepção, o Fofão deixou passar. Thaísa, terceiro ponto dela seguido. O concultante falou a respeito do psicológico. Sem dúvida, às vezes... Agora o Rio sentiu ainda. É. Vamos escutar aí. Vamos ver primeiro o Bernardinho. O momento é de Osasco. O que é de Osasco? É a fechão. É a dificuldade aqui, então fica aqui reta. É a sete. Hélio Green, assistente técnico do Bernardinho, chamando atenção no bloqueio, e esse é o ponto fraco. Tanto é que o Bernardinho parou a jogada agora, exatamente porque no começo do set, elas tiveram um erro muito grande nesse fundamento, que é a recepção. As duas equipes agora estão acionando bastante as centrais, e a Caísa, ela está pedindo para entrar no jogo, então o Osasco e a Fabiola estão acionando ela bastante, e aí o Osasco ganhou a confiança de novo. Natália, erro na recepção, Fegaray tenta consertar, tenta explorar o bloqueio, não consegue, com dois de expressão, explorar o bloqueio, porque é o seguinte, ela atacou pisando o toque na mão das bloqueadoras do Rio de Janeiro, ela não visa colocar a bola em quadra. É, é uma jogada até que elas treinam, né, é uma bola que bloqueia o clipe, elas miram o pico da quadra, que vai a bola ser bem encaixada lá, expõe um pouquinho mais de força do que precisava. Dois ótimos treinadores, super vitorioso Bernardinho contra Luiz Omar, mais um duelo Bernardinho e Luiz Omar. Fabiola faz o levantamento, Sheila pela sede de verde, alargada, caiu, ponto bloqueio, atrapalhou, a bola estava na mão da Fabiola. Olha a reação do Bernardinho. É, a Sheila que não está nos melhores rendimentos no começo do primeiro sete, ela fez agora o segundo ponto dela, terceiro ponto dela, a maior pontuadora até o momento para o Osasco, a Senna pegará com quatro pontos e a Thaísa também com quatro pontos. Você viu ali a reação da Fabi? Caiu, caiu, caiu! Ponto de sorte, ponto de saque, ponto importantíssimo, Thaísa! Ela vem para o rasante, quando toca na fita e cai a poucos centímetros da linha que divide a quadra, não tem possibilidade de recepção. Mais um ponto, Osasco, Osasco se aproximando da vitória no primeiro sete, Sara Pavan ataca para o Rio de Janeiro, dentro! Encaque na mão da Sara Pavan, não foi muito legal, não? A bola deu a impressão que iria para fora, mas ela veio sem potência, caiu dentro. Ela pegou bem alta essa bola, num lugar onde não tinha ninguém, é uma jogadora muito alta, né? Ela passa por cima do bloqueio dessa bola, se ela estica o braço, fica tranquilo para ela. Camila Bright botou na mão da Fabiola, Sheila, atacou na diagonal, Fofão defendeu, Natália faz o levantamento, Gabi de toque na infiltração, erro na armação de Osasco, lá vem Sheila, amorteceu no bloqueio, Osasco trabalha de novo com Fabiola, a Denízia, ponto de Adenízia as centrais de Osasco pontuando o Tande. Fabiola distribuindo muito bem, todas as oportunidades que ela está tendo agora, está jogando com o meio de rede, tanto com a Thaís e agora a Denízia, são jogadores que prendem o bloqueio adversário, olha a preocupação do bloqueio do Rio de Janeiro, isso ajuda muito e a Fabiola realmente fazendo uma bela partida. 23 Osasco, 20 Rio de Janeiro, sacando Sheila, em cima da Gabi, Fofão de Manchete, lá vem a menina, Gabi! Recepção dela, a definição de Gabi, Logan Tom, vice-campeã olímpica norte-americana, foi contratada para ser a titular do time do Rio de Janeiro. Logan Tom se machucou ao longo da competição. 23, 21. Uma lesão no tornozelo, Luiz. E ela, teoricamente, já tem condição de jogo, mas o Bernardinho achou melhor não usá-la, porque é uma final, um jogo mais difícil, então ela sequer foi relacionada. E ela faz muita falta, porque ela seria, para o Rio de Janeiro, uma pessoa que seguraria o passo. Essa é a especialidade da Logan Tom. Luiz, até para a gente ter uma ideia da importância dessa jogadora norte-americana no voleibol, o Zé Roberto Guimarães, técnico da seleção brasileira, considera ela a Logan Tom, essa que desfalca o Rio de Janeiro hoje, a jogadora mais completa do mundo na atualidade. Set point, ponto do set para o Osasco de Fê Garay. 24, 21. Osasco se aproximando da vitória no primeiro set. Ponto do set. Você ligado na Globo, vôlei bombando dentro do esporte espetacular. 24, 21. Estamos no primeiro set. Sacando o Fernando da Garay. Bola de primeiro tempo. Camila Bright pegou. Lá vem Sheila no contra-ataque. Fora. O Rio respira ainda no primeiro set. Sheila atacando para fora. Reta final do set. Sheila atacando para fora. 24, 22. Set point para o Osasco agora. É só botar no chão. Falamos aqui do Ibirapuera. Ibirapuera lindo, lotado. Fabiola. Lá vem Sheila. Contra-ataque do Rio de Janeiro. Primeiro bloqueio. Bloqueio. Osasco fecha o primeiro set. Ponto de Osasco. 25 a 22. Veja mais uma vez. Jusceli bloqueada. Osasco faz 1 a 0. Set. Bloqueio de Adenizia. Esse é o nosso esporte espetacular com Glenda Kroslowski. E vamos agora para o segundo set. Final única. Jogo único decidindo a Superliga Feminina. E o Osasco começa pontuando. No saque. Jaqueline. Bola na frente da Gabi e da Fabi. A Gabi é muito novinha, né? Só tem 18 anos para ter essa responsabilidade no passe numa final dessa. Então eu acho que ela acaba sentindo um pouco. Marco Aurélio Souza. O Bernardinho fez uma solicitação para o segundo árbitro, Silvio Silveira. Disse o Bernardinho que esse pessoal que você está falando do show, o pessoal que fica com a roupa piscando, está atrapalhando as meninas na hora da recepção. Natália. Ponto Rio de Janeiro. Desvio no bloqueio. E ainda está reclamando aqui o Bernardinho dizendo, com o jogo rolando, não pode ter ninguém piscando. Fê Garay. Fabiola levanta. Fê Garay. Teve defesa. Sara Favan. Coloca para cima. Lá vem a Gabi. Passou para a quadra de Osasco. Jaque faz o levantamento. Fernanda Garay. Tocou no bloqueio. Sheila. Fabiola levanta. Fernanda Garay de novo. Amortecendo o bloqueio. Fofão levanta. Tem contra-ataque com o Natalha. Amortecendo o bloqueio. Caiu. Apesar de todo o esforço da Jaqueline. Taia Jaque. Veja mais uma vez o esforço do Rio de Janeiro. Trabalho da Fofão. A defesa. Alíbero Fabi. E no contra-ataque, Natália definindo o ponto. Bola pega na mão do bloqueio da Sheila. Camila Bright. Fabiola. Bola de primeiro tempo. É muito comum levantadores usarem bolas de primeiro tempo. Especialmente no início do set. Com o passe na mão. Para na sequência conseguir liberar um pouco mais suas atacantes de ponta. Você trabalhando a bola de primeiro tempo. Você prende a bloqueadora central. A bloqueadora de meio do outro time. Esperando esse ataque de meio. Aí a levantadora Fabiola. Sacando a central, Thaísa. 1,96. Campeão Olímpica. Eis. Eis. Ela saca muito. Tande. Saca de cima para baixo. Esse saque é chapado. Ela vem com efeito. E aí é para desespero da Fabi. Porque a Fabi está praticamente dentro do Rio de Janeiro. Tomando conta da recepção. Cobrando agora. A gente observa isso. É impressionante. A Fabi está tomando conta do passe. Mas não está conseguindo entregar a bola na mão da Fofão. Porque realmente está tendo muito espaço. Fofão. Agora que a bola na mão. Ela marcada. Caiu. Valesquinha. Tirando a Thaísa do saque. A Thaísa tem o quarto melhor saque da Superliga. O passe na mão da levantadora da Fofão. Que é experiente. Com 43 anos. Fica outro jogo. O Rio de Janeiro não está conseguindo fazer isso. A Fabiola já tem o passe na mão. E ela está distribuindo. A maior forma de falar isso aqui. Expressar isso. É a Thaísa. Que é a maior pontuadora com 5 pontos. Jogador de meio. Sheila. Dentro. Sheila. Sheila. Ponto Osasco. Sheila está hoje no Osasco. Mas já jogaram no Rio de Janeiro. Thaísa. Jaqueline. Sheila. Fabiola. E Dani. Jogaram. Em Osasco. Valesquinha e Natália no Rio de Janeiro. Cai a Fabi. 4 Osasco. 3 Rio de Janeiro. Estamos no segundo sete. Você ligado na Globo. Está demais. O grande clássico do vôlei feminino mundial. É o vôlei pumbando na manhã de domingo. Sobre a Fofão, Luiz. 43 anos, como bem disse o Tande. 30 anos de vôleibol. É a primeira final dela nesse confronto. Que é o grande confronto do vôlei brasileiro. Osasco e Rio de Janeiro. Fabiola levanta. Sheila pelo meio. Atrás da linha dos três. Fora. Houve o desvio. Houve o desvio no bloqueio. É ponto de Osasco. Osasco é a equipe mais eficiente. Nas estatísticas, a equipe mais eficiente no levantamento, na recepção e no ataque. A bola não tocou mesmo. Tocou, sim. Foi bem marcada e até a jogadora do Rio de Janeiro chamou a atenção. Pega na mão da Gabi. Natalha erra na recepção. Jaque na bola de 7. Jaque. Ponto Jaqueline. Ponto Osasco. De novo. A linda imagem do ataque indefensável para Natalha. Está lindo, Ibirapuera. As câmeras da Globo vão percorrendo. Bonito ginásio. Erro na recepção. Jusceli vai para cima. Gabi sem bloqueio. Tem contra-ataque de Osasco. Camila Bright. Jaque Lino. Ponto Osasco. Ponto Jaque. Sete a quatro. Veja mais uma vez o levantamento da Líbero. Camila Bright. Vai escasar a Camila Bright. E o ataque da Jaqueline pegando no bloqueio. Sete Osasco. Quatro Rio de Janeiro. Estamos no segundo sete. Fofão levanta. Sarabavan. Sarabavan pede desculpa. Depois aqui a Jaque. Aí a cara desce. Ela acabou atingindo por baixo a Jaque. Já depois do fim da jogada. É, porque se invadir por baixo. Atrapalhar a equipe adversária. Aí realmente é uma penalidade. Seria marcado o ponto para o adversário. Sarabavan no saque. Camila Bright. Fabiola levanta. A Denízia passou para o outro lado. O Sarabavan levanta. A Natália pelo meio atrás. A menos três. Pegou no bloqueio. A Natália pontua para o Rio de Janeiro. Na Globo não fica nenhuma dúvida. A Denízia toca na bola. Pegou no bloqueio. Segundo a Natália. O Rio encosta 7 a 6. Sacando o Sarabavan. E 96. Saca de cima para baixo. Jaque. Fabiola levanta. Ela vem Sheila. Sai da trás. Alião dos três. Sarabavan. Tem contra-ataque com Natália. Copa. Bancadassa em cima da Camila Bright. Que linda a bola da Natália. Veio correndo no fundo. Essa é uma bola que era uma das especialidades dela. Antes da cirurgia, né? Agora também ainda continua, mas... Ela vinha numa potência. E jogava contra ela. Inclusive naquela final. Quando ela jogou... Estava no time de Osasco. Estava no time do Rio de Janeiro. E ela vinha voando. Ela acabou com aquele quinto set. Erra e erra feio. Sarabavan. Saque no meio da rede. Jogo equilibrado. Estamos no segundo set. Tá demais. Os dois grandes times do vôlei feminino do país. O grande clássico do vôlei feminino do mundo. Globo, a gente se liga em você. Superliga de vôlei. Oferecimento Banco do Brasil. Elívia. Você é ligado no esporte espetacular. Vamos ouvir luz lá. Vamos lá, meu filho. Vamos voltar a bloquear. Vamos voltar a forra de perder. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Ali, vai dar as duas no meio. Ah, vem. Vem. Eu acho que está. Vamos lá. Dá aquele senhor por lá. Tem que entrar. Estourou. Ei. Ei, estourou. Espera. Vamos buscar. A sua do fundo aqui. Vamos lá. E aí, vai fazer o final. Beleza. Luiz Omar chamando a atenção também. Muito. Ter tranquilidade. Principalmente no saque. Tentar fazer um saque bem... Né? Para quebrar o passe do Rio de Janeiro. E aparecer o bloqueio. Mas o Rio de Janeiro deu uma acertadinha na recepção e aí a Fofão começa a distribuir um pouquinho mais fácil e facilita muito a vida do Rio de Janeiro. Osasco é o atual campeão. O Rio de Janeiro da Gabina no retrasado. Venceu por 3 a 0. Fofão. Passe na mão. China! Uou! Jusceli. Linda a China dela. Foi bem rápida. Passe na mão da Fofão. Ela acelerou. E... Nossa, foi linda a bola dela. China essa jogada. Ela sai do meio. Dá dois passos largos para a saída de rede. Salta apenas no pé esquerdo. Ponto. Rio de Janeiro está concentrado. A Sheila é jogada de bola. É 8 a 8. Fabiola faz o levantamento. Bola para a entrada de rede. Jato. Natália buscou. Fabi que fez a defesa. Passa curto para a quadra de Osasco. Fabiola. Lá vem Jaqueline. Fabi defende. Gabi busca. Natália passa para a quadra do time de São Paulo. O levantamento. E veio atrás da linha dos três. Grande duelo São Paulo-Rio. Tetezaça da melhor Ribeiro do mundo. Mais uma. E aí na definição do ponto, Fernanda Garay. Osasco na frente. 9, Osasco. 8, Rio de Janeiro. O Ibirapuera está lindo. Está colorido. Está bombando. A torcida de Osasco faz muito barulho. Natália. Natália. Fora. Essa é a jogada que o Luiz Omar pediu. Saque mais forçado. De novo, a Gabi não conseguiu passar. Tirou. A bola alta na ponta. Mesmo a Natália que sabe sair do bloqueio. Tentou bater no fundo da quadra. Não achou o bloqueio da Taês. Mais um ponto para o Osasco. Testa das jogadoras de Osasco. Fabiola. Fofão faz o levantamento. Natália. Veio para o corredor. Fabiola defendeu. Camila Bright. Lá vem Fê Garay. Meio atrás. Ele é dos três. Fabi. Sara Pavan. Camila Bright. É jogão. Fê Garay. Jaque. Que defesas. Demais. Natália. Está em jogo. O rali é espetacular. Jaqueline largou. Está em jogo. Ladra e Natália para o Rio de Janeiro. Bloqueio. Bloqueio Osasco. Jogo lindo, né? Muito rali. Muita defesa. Muito bacana ver o Brasil. Na verdade, aqui nós temos a maioria das jogadoras da seleção. Isso aí é o vôleibol brasileiro. Muito volume. Sheila e Thaís Anudupo. Vamos ouvir Bernardinho. Vamos ouvir Bernardinho. Vamos ouvir Bernardinho. Vamos ouvir Bernardinho. Sensacional, Bernardinho. Cara, quando... Ele é muito bom. Chamou a Natália logo depois do bloqueio que ela tomou. Foi exatamente isso que ele estava explicando para ela. Mostrando o seguinte. Você não adianta encarar um bloqueio alto como da Sheila e da Thaísa na sua frente. Tenta jogar para fora ou sai para uma diagonal. É a habilidade que a Natália tem e não usou nessa jogada. A torcida de Osasco faz um barulho incrível aqui no Ibirapuera. Fabiola sacando. Gabi, fofão. Sara Pavan pelo meio atrás do número 3. Não passou o quarto toque. Quatro toques dados para o time do Rio. A bola ficou muito dentro da rede para ela. Ela é alta e baixa. Ela tentou largar. Olha só. É o recurso que ela tentou achar. Acabou jogando no meio da rede. Abre quatro pontos Osasco da levantadora Fabiola. Gabi, fofão. Jusciele. Dentro. Linda a China também, puxada e corredor aproveitou o ataque. Jusciele fazendo uma boa partida nessa final. Que bola linda. 12,9. 1 a 0 em setes para o Osasco. Fabiola faz o levantamento. A bola ficou um pouco baixa para a Sheila, mas a Sheila joga muita bola. Vejo que a Sheila faz stand. O que a Natália não fez naquela jogada, a Sheila fez agora. Porque a bola foi baixa e ela saiu para a diagonal. Foi o que o Bernardinho tinha pedido naquele tempo. Ela consegue ter muito recurso. A Sheila tem todos os golpes e ela faz isso muito bem. Fofão. Levantamento de manchete. Natália sem bloqueio. Thaísa se apresenta para o levantamento. Sheila na diagonal. Fofão defende. Fabi. Levantamento lindo de manchete no fundo. Pega Arai. Fabiola. Thaísa. Está em jogo. Gabi. É um jogaço de vôlei. Lá vem a canadense Sara Pavão. Bloqueio o Osasco. Ponto de bloqueio. Porta fechada para Sara Pavão. Ponto da maior pontuadora da partida. Thaísa crescendo muito tanto no ataque quanto no fundamento dela também bloqueio. Na verdade, Nessa foi até bater na mão da Fê Garay. Numa das mãos dela. Uma das mãos. Fofão. Valesquinha. Categoria pura. 43 anos. A jogadora mais velha. A subir a um pódio de Superliga. Fofão levantou essa bolaça para Valesquinha. Você viu o Rio de Janeiro está usando bastante a China e está sendo bem eficiente. A bola está bem rápida e o Osasco não está conseguindo pegar. Faz um bloqueio aí. Sara Pavão. Sara Pavão bloqueia. Veja mais uma vez. A Fabi comemorou no melhor estilo Fabi. Saltando ali na gigante canadense Sara Pavão. Erro de recepção. Trabalha o Rio de Janeiro no talento de Fofão. Sara Pavão. Jaque defende. Fabiola faz o levantamento. Lá vem a potência de Fê Garay. Fabi. Fofão. Natália pela entrada de rede na diagonal. Ponto Rio de Janeiro. Agora sim ela obedeceu, né, Tante? Bela bola da Natália. Saiu direitinho ali na diagonal. Está precisando. A Natália que é a maior pontuadora do time do Rio de Janeiro até agora com nove pontos. Tempo pedido. Luiz Omar para o jogo. Vamos ouvi-lo aqui na Globo. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Tranquilo. Vamos lá. Vamos lá. Tá cheirando. Tá cheirando. Você entrar nos outros. Já tá na vila aqui, ó. Calma. Deixa. Ah, deixa. Ah, vou sair bem computado. Tá cheirando. Vai indo para o outro lado, né? Ok? É, tá. Vá. Vem. Tá? Tem caixinha aqui. O contadano vai estourar. Ah, vamos baixar, ó. Relaxar. Vamos deixar aí. Que legal. Que legal. Joga demais, Carol Gattaz. Cheira joga muito, né? É uma das principais jogadoras de vôlei do mundo. É bicampeão olímpica. Não precisa falar o tanto das qualidades que essa jogadora tem, né? E ela faz muito bem os fundamentos. Ela tira a bola, monta a bola, belisca o bloqueio e assim vai, né? São vários fundamentos que ela tem no vôlei. Fabi, Fofão, levantamento. Natália, goceio de Fê, caralho. Bom taço, Fê, caralho. Nós estamos no Esporte Espetacular com Glenda Kozlowski. Luiz Carlos, vamos aproveitar esse minutinho aí do tempo técnico e dar uma olhadinha nos outros gols dos campeonatos estaduais? Roda aí. Clássico em Goiânia, Goiás e Atlético Goianiense. Um tempo para cada time. No primeiro, Pipito. E João Paulo colocaram o Atlético em vantagem, 2 a 0. Mas no segundo tempo, Gilson contra. E Renan Oliveira empataram para o Goiás, 2 a 2. Em Curitiba, Douglas Coutinho. E Cris Lã marcaram para o Atlético Paranaense contra o Arapongas. Baiano descontou. Final, Atlético, líder do retorno 2, Arapongas 1. E no Campeonato Gaúcho, o Grêmio venceu o Cerâmica com um gol contra de Alexandre. 1 a 0. Valeu, gols para a gente aqui no Esporte Espetacular. Vamos para o reinício do jogo. Estamos no segundo set. Grande saque arrasante da Thaísa. Lá vem Sarah Pavan, afastada da Rake. A Thaísa tem o 96, a Sarah Pavan também. O elo das gigantes. Com o 96, você consegue sacar muito bem arrasante. Com o 96, você consegue atacar com tranquilidade da linha dos três. Foi o que fez a canadense Sarah. 16, Osasco. 13, Rio de Janeiro. Segundo sete, Jaque erra na recepção. Chega a busca. Adenísia. Natália. Fofão. Gabi. Grande defesa da Jaque no fundo. Ponto. Ponto, Rio de Janeiro. Marcou rede o primeiro arro. Vamos ver se houve o toque na rede. Houve. Para você que está ligado na Globo, para configurar hoje, com as regras atuais, o toque na rede, você tem que tocar no bordo superior. Se você tocar embaixo, o juiz entender que não atrapalhou, vale. Você não pode tocar na fita de cima. Fabiola. Sheila. Fora. Bola fora, encosta o Rio de Janeiro mais uma vez. Décimo quinto ponto do time do Bernardinho. 16 a 15. Jogaço. No primeiro sete, a vitória foi de Osasco. E ela tem todos os golpes. Taca diagonal curta, tem uma largadinha. E essa aí é a famosa explorada do bloqueio na frente dela, paralelo. Olha só. Ela observa a Gabi, a jovem Gabi, de 18 anos, dando o braço esquerdo para ela. Ela joga para fora. Perfeito movimento. E aí a Fabi tentando buscar a bola sem... Não tendo condições de recuperar essa bola na defesa. Sacando Sheila para Osasco. Natália. Fofão, para cima. Natália, sem bloqueio. Natália achou um cantinho da quadra. A bola volta de graça para o Rio de Janeiro. O levantamento para Sara Pavan, largada. Está valendo. Está em jogo. Cheira a saída atrás. Já deu o três. Como o Tandy falou, ela tem todos os golpes. Bernardinho vai pedir o desafio agora. É isso mesmo, Tandy. Está levantada. A Fofão vai até o Anderson Caçador. Pede o desafio. Aí o processo é o seguinte. A equipe polonesa vai fazer a análise. E aí tem um terceiro árbitro. Que é um ex-árbitro internacional, o Jorge Kurok. Ele é lá de Brasília. Veio aqui só para dar esse veredito. O Kurok é aquela cabeça branca que você viu ali. Árbitro de Brasília, Jorge Kurok. O saque está à esquerda. Esse aqui é direito do saque. De uma quadra, por favor. Ele tem um microfone que ele passa para o primeiro árbitro. O segundo árbitro. Também ali eles olhando agora a televisão. O monitor. A rede abaixo. Tocou abaixo. Tocou abaixo. Tocou abaixo. Tocou abaixo. Abaixo da rede. Ele está falando. O bordo não foi faltar. Você viu ali o buraco. Tocou na rede abaixo do bolso superior. Tocou abaixo. Não foi aceito o desafio para o Rio de Janeiro. Realmente não houve. E uma coisa também interessante, o desafio. Todas as jogadoras e a comissão técnica não podem chegar perto do monitor. Não podem influenciar o árbitro. Sheila no saque. Fabi fez a recepção, o levantamento para Sara Pavão. Ponto Rio de Janeiro. O primeiro set de vitória de Osasco por 25 a 22. Sara Pavão. Volta a Amanda no time do Rio de Janeiro. E ela vai para o saque, que é uma especialidade dela. Talismã. Amanda no saque. Sheila conversando. Está aí a Amanda. Sempre entrando em momentos importantes para sacar para o time do Bernardinho. Amanda no saque. É em cima da Jaque. O levantamento para Fernanda Garay. Amanda faz a defesa. Fernanda Garay. A Amanda estava caída. Não conseguiu uma segunda defesa. Está aí a Amanda. A primeira ela fez. Caiu. A segunda, ela não consegue. Veja. Primeira defesa. Está sentada no fundo. Ela fez a defesa porque a bola tocou no bloqueio. 19, Osasco. 16, Rio. Fofão, 43 anos. Gabi, 18 anos. Ponto de bloqueio de Osasco. Eu estou achando que a Gabi está sentindo um pouco a partida. Fundamento do passe. Agora no ataque ela encarou o bloqueio da equipe do Osasco. Tempo do Bernardinho e vamos dar uma escutada. Para o jogo técnico do Rio. Onde ele foi? Eu falei isso? Parar. Ela trazou um pouquinho de aviso do 2. É por aqui a bola, amiga. Parar. Não para baixo. Está paralelo. Não para o outro, velho com você. Tá? Pessoal aqui. Red. Pessoal aqui. Roberto. Vamos rodar. Interter aqui. Tá? A chance que a gente tem. Tá? Então, o passe está estourado. Não. Joga a mão na posição 6. Calma. Vamos. 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 Bernardinho chamando aí, a gente tem bloqueio, 6 para Osasco, 3 para o Rio de Janeiro, a diferença está sendo mesmo no saco, passa e sai fora da rede, a Fofão só tem a opção da bola na porta, e aí é o diferencial desse fundamento bloqueio. Agora, Bernardinho chamando atenção, principalmente com muita gentileza e delicadeza para a Gabi, falando para ela, calma, não bate para baixo, sabendo que ela é uma jovem jogadora de apenas 18 anos. A recepção dela, lá vem Gabi atacando, ele tem a Regiane no banco. É muito difícil para a Gabi, com 18 anos, num ginásio desse, lotado, fora do Rio de Janeiro, fora de casa, sustentar essa responsabilidade de passar e atacar. Então, a equipe na verdade tem que ajudar, e o Bernardinho, como o Tante falou, com calma foi lá e... Falou para ela trabalhar mais a bola, mas é difícil. A Denise e Fabiola vibraram demais, e vibração ganha jogo. É a final da Superliga, temporada 2012 e 2013, Sara Pavan empurrou, Camila Bright, Osasco, que era vitória também no segundo sete, Sheila, Fofão, para cima, Sara Pavan, de manchete, curto, Sheila, Fabiola, Fabiola, a China, saída de rede, a Denise, Fabi, está em jogo, é jogaço, Fabi, se aproveitando e dá o tiro, e vira a Bueira, errei, bola para fora, bola para fora, vem aí Roberta, e vem aí Regiane. Todo o esforço, valeu toda a raça ali da Jusceli, e depois a Fabiola errou. A equipe do Osasco está mais acertada, ela está consistente no sistema defensivo, sistema de passe, e é isso que o Bernardinho fez agora, tentando mudar a sua equipe completamente. A Fabiola, com a metade da quadra. 22 a 16, abre muito Osasco. É saque de Fergaray, um viagem balanceado, em cima da Natália, erra na recepção, Fabi, complicou, briga na rede, Jusceli pontua. E a bola não chega na mão, o tempo inteiro, bola para o alto, e caiu por bobeira da equipe do Osasco. Uma largada, e essas quatro jogadoras ficaram olhando, foi o recurso utilizado pela Gabi. Sacando a levantadora, Roberta. Bernardinho fez a inversão do 5-1, Roberta, Camila Bright, Fabiola faz o levantamento, Jaque, tudo isso. Jaque, ele me contou para o Osasco. O que eu falo é a inversão do 5-1, 5-1, é sistema de jogo. São cinco atacantes e uma levantadora, ele tira a levantadora da rede, colocando a oposta reserva. Com isso, ele volta a ter três atacantes na rede, e tira a oposta titular, colocando a levantadora reserva no fundo. E agora no Osasco, primeira vez na quadra da Gabi, do Osasco. Ela entra para sacar e também faz o fundo da quadra. Está aí Gabi, sacando para o Osasco. 23 a 17, Osasco vai se aproximando da vitória no segundo sete. Roberta levanta, primeiro tempo. Jusciele, Jusciele. Roberta. Regis. Está em jogo. Roberta faz o levantamento. Bola para a saída de rede. Gabi. Thaísa botou para cima. Fê Garay. Fernanda Garay consegue o set point. É ponto do set. Veja aí. A defesa da Gabi. Depois. A Thaísa bota para cima. A Fabiola levanta. Fê Garay, meio atrás da linha dos três. Ponto do set para o Osasco. Bola dentro. E aí o sorriso bonito, a comemoração. Ficou desolada a Líbero Fabi. É ponto do set para o Osasco. Gabi sacando mais uma vez. Gabi, um viagem balanceado rasante ficou na rede. Tem margem. Foi apenas o décimo oitavo ponto do Rio. Sete point para o Osasco da Jaque. Sacando a menina Gabi. 1,80m de altura. Responsabilidade para a Gabi. Ela vem. Para o saque tático. Fê Garay. Fabiola levanta. Jaqueline pode fechar o set. Não consegue. Bloqueio do Rio de Janeiro. Agora foi a vez do Osasco. A bola saiu um pouquinho fora. Fabiola não conseguiu. Olha como o bloqueio acompanha. Aqui na ponta, olha. O ataque da Jaqueline. Ela não conseguiu passar. Poderia jogar um pouquinho mais para trás para recuperar a defesa. Acabou tomando o bloqueio. Terceiro set point para o Osasco. Erro na recepção. Bloqueio! A levantadora. Fabiola bloqueia e fecha o segundo set. Sorriso largo. Sorriso bonito da Fabiola. 25 a 19. 2,7 a 0. Osasco. Nós estamos no esporte espetacular. Glenda Kozlovski. 4 jogadores de Osasco fizeram parte do time titular no ouro em Londres. Sheila, Thaísa, Fê Garay e Jaqueline. Gabi, vamos para o terceiro set. Jaqueline. Fabiola faz o levantamento. Fernanda Garay. Natália bota para cima. Fabi, passou curta em cima da Sheila. Fabiola levanta. Chama, Fê Garay pela entrada de rede mais uma vez. É ponto de Osasco. Tande 2, 7 a 0 Osasco. É, se continuar mantendo o ritmo dos dois primeiros sexos, com certeza vai ser 3 a 0. O Rio de Janeiro tem que arrumar o passe para começar a fofão distribuir essa bola com tranquilidade. Principalmente com as jogadoras de meio do Rio de Janeiro que não apareceram na partida até o momento. Crack, tende nos comentários. Eu estou com duas convidadas muito especiais. Ida e Carol Gattas tem levantamento para Natália. Largada atrás do bloqueio. Está em jogo. Jaque. Briga na rede. Passou. Não tocou na Sheila. Não tocou na Natália. Portanto, ponto Rio. Esforço aí da menina Gabi. Alargada. Cobertura. Veja que a bola não toca em nenhuma das duas. Um a um. Concentrada na recepção, Fê Garay. Você é ligado na Globo acompanhando a decisão da Superliga Feminina temporada 2012-2013. Já que na recepção, Fabiola faz o levantamento. A Denise está dando tudo certo também, Ida. Essa foi na ponta da unha, Ida. Pegou no dedinho ali, no finalzinho ela conseguiu. E essa bola realmente atrapalha, né? Às vezes pega mal na mão e acaba atrapalhando a defesa. Olha o olhar da Denise. Dois a um. Osasco na frente do terceiro set. Medalha ali em cima da Natália na recepção. Ela vem para consertar na pancada. Fabi. Fofão. Sara Bavan. A largada da canadense não caiu. Fabiola passou curto. Fofão faz o levantamento. Gabi pelo meio atrás da linha dos três. Está em jogo. Camila Bright levanta. Cheio na saída de rede atrás da linha dos três. Está em jogo. É jogão. É rali. Sara Bavan. Continua em jogo. Fabiola bota para cima. A Denise. Continua em jogo. É isso. A bola não cai. Natália. Saiu agora. Caiu com o ponto de Natália. Ponto Rio de Janeiro. Com toda essa superioridade da equipe de Osasco no momento, mesmo assim o Rio de Janeiro continua lutando. Com o rali e não deixando a bola cair em nenhum momento. Está muito bom o jogo. Fabiola levanta. Fegarai. Fabi. Fofão. Natália passando de manchete para a quadra de Osasco. Fabiola. China. Saída de rede. Fofão levanta. Chama Sara Bavan. O Rio precisa de Sara Bavan. E lá vem a canadense. Largou de novo. Está largando muito Sara Bavan. Está aliviando. Sheila passa de toque. Alguns erros. Bola para Natália. De canhota. Ponto Osasco. Bola bateu na antena. É considerada uma bola fora quando toca na antena. A gente vai observar agora. Passou na antena. A Natália com a esquerda tentando recuperar. E ela é destra. E aí foi ponto do Osasco. Agora eu acho que a Fofão, ela está trabalhando muito com a Sara. E a Sara não está fazendo uma boa partida. Tem que usar mais a Natália, que no ataque ela está sendo eficiente. Está com pressão. É o caminho que o Rio de Janeiro precisa, se está querendo ainda, dificultar a equipe do Osasco. 2-7 a 0 Osasco. 25-22. 25-19. Osasco a menos de um sete do título. Mas o Rio é valente. O Rio não se entrega. Valesquinha. Ida. O que eu acho é que o Rio de Janeiro precisa usar mais as centrais. No set anterior, ela usou. Quando o passe sai na mão, lógico, bastante China. E isso teve resultado. Então, quando possível, jogar com a centrais. 3 a 3. O vôlei bombando na Globo em todo o país. Pega lá e erra na recepção. 4, Rio de Janeiro. 3 para Osasco. Erro de Fernanda Garay. Sacando Natália mais uma vez. Comemoração das jogadoras do Rio. Aí, Bernardinho e o Bernardo Rezende. Natália com viagem balanceado. Fora. Ponto de graça para o Osasco. Para desespero do Bernardinho agora. É ponto Osasco. Errou Natália. Aí o treinador Luiz Omar de Moura. 4 a 4. Estamos no terceiro set. Adenízia erra o saque. Roda o Rio de Janeiro. Desde 97, Osasco e Rio já se enfrentaram 69 vezes. 38 vitórias do Rio. 31 vitórias de Osasco. Está lindo, Ibirapuera. Está demais. É o show do vôlei. É a festa do vôlei. Erra, Taísa. Osasco fez 2 a 0. Muitos chamam, inclusive, isso de síndrome de terceiro set. Seria perder um pouco a concentração. Baixar a concentração depois de fazer 2 a 0. 6 a Rio, 4 a Osasco. Pegarai. Fabiola faz o levantamento. Taísa bonito na diagonal. Fabiola já arriscando logo em seguida para não perder a meio de rede mais eficiente da partida, que é a Taísa. Arriscou logo após o erro dela. E aí pontuando para a felicidade do Luiz Omar. Está bonito. São Paulo em festa com o vôlei. Osasco e Rio, o grande clássico do vôlei feminino mundial. Fofão, levantamento com o Jusciel. Como ainda pediu o Carol Gattaz. Bola de primeiro tempo. Exatamente. Mas agora o passe está saindo. A Fofão, com o passe na mão, consegue trabalhar bem as centrais, que é muito importante. A equipe de Osasco estava bem marcada. As ponteiras não estavam sendo tão efetivas. E a Fofão fez um belo levantamento. Está aí, Bernardinho. Sacando Sara Pavan. Bom saque da Sara. Camila Breit na recepção. Tem levantamento. Sheila, a bola está complicada para a Sheila. Eu já falei isso muitas vezes. É craque demais, Tandy. Craque demais. Ela deu uma aula de ataque agora para a gente. A bola grudada. Bloqueio triplo. Ela estica para o fundo de quadra. E acha esse espaço lá na diagonal. Realmente, só a Sheila faz isso. Sexto ponto, Osasco. Erro na recepção do Rio de Janeiro. Camila Breit. É a chance do empate. Pegará. E defesaça da Natália. Fabiola. Pegará. E defesaça. Pegará. E defesa. Que jogo. Que espetáculo, Sara Pavan. Ponto Rio. Três defesas, Tandy. Três defesas da melhor do mundo. Fabi sabe fazer isso muito bem. E é um fundamento que dá moral para a equipe. Primeiro aí, o recurso dela jogando para o alto. Depois, defendendo de novo. E aí, finalizando com a Sara. Achando esse corredor. Ela é uma jogadora que a Fofão precisa. Porque é oposta. Ela tem que estar virando o tempo inteiro. É o que vem acontecendo com a Sheila. Já para o lado do Osasco. Dá segurança para a levantadora. Aí, Taísa. Pedindo uma bola fora. Não, está se concentrando, na verdade. Bom, não sei se está pedindo bola fora. Ou se concentrando. Oitavo ponto Rio de Janeiro. Vamos ouvir Luiz Omar de Moura. Vamos ver o gol aqui. Mas não podemos perder a agressividade no nosso saque. Está certo? E, pô, e valeu mais o passe B lá. Valeu mais a nossa defesa. Bloqueio. Vivo contra-ataque. Sem ter pressa. Sem ter pressa. Continuar, porra, o que a gente fez. Sacando bem. Quando quebrar. Ajustado. Melhor opção de contra-ataque. Pode usar, Taísa. A hora que você quiser. Só. Quando o passe vem para cá. E se você estiver desequilibrada. E fica mais difícil você ir na altura para ela. Você usa a escapada. Se não, pode dar. Que nem a outra. Você está desequilibrada, dá. Você está desequilibrada aqui. Pô, tem fundo bem e tem ponta lá. Está certo? Para, galera. Muito ponto aí. Vamos lá. A aula de voleibol, Luiz Omar, deu agora. Cara, preocupada. Principalmente, fundamento que deu certo nos dois primeiros sete. Tandy, veja aí o número de defesas. Perdão. 44 de Osasco, 46 do Rio. Saque. Super eficiente. Osasco caiu um pouco. Diferença no placar. Outra. Falando para a Fabiola. Joga, pode jogar com a Thaísa. Mas, a bola não está boa. Pode jogar tanto com a Fegaray, quanto para a Shelly. Ou seja, ela tem três opções de ataque o tempo inteiro. São as três jogadoras que estão virando para o Osasco. Nós temos duas líderes espetaculares em quadra. Fabi e Camila Brett. Marco Aurélio. Teve um desafio no ponto anterior. Osasco achou que a bola tinha ido fora. Na realidade, o ataque da Sarapavan foi dentro. Foi o terceiro desafio do jogo. Portanto, nós tínhamos ali a Thaísa sinalizando realmente bola fora. Pedindo uma bola fora. O desafio foi realizado mais uma vez. Fabiola levanta. Thaísa. Está em jogo. Natália passa para a quadra de Osasco. Fabiola pensa a jogada. Chama a saída de rede. Sheila bloqueada. Cobertura da Jaque. Fabiola levanta para a Fegaray. Que o jogo bloqueia. Fernanda Garay pontua para o Osasco. Bobeira no bloqueio do Rio de Janeiro. Recuperação. Ela só tinha isso para fazer. Largada. Olha a largadinha. Ela tocou apenas no bloqueio. E o bloqueio deixou cair entre os seus braços. Aí, tanto a Fofão. Para desespero da Natália. Tanto a Fofão. Enquanto a B de Rede do Rio de Janeiro. A bola acabou caindo. Ponto do Osasco. Sétimo ponto Osasco. Fofão. Passe na mão. Jusceli. China. Saída de rede. Lembrando sempre. China é o nome da jogada. Ela sai do meio. Vai para a saída de rede. Dá dois passos. Vamos nessa. Um, dois. Salto no pé esquerdo. O ataque na diagonal. Jusceli. Ponto Rio. Toda explicação com a imagem para você. Nove, Rio. Sete, Osasco. Grande clássico do vôlei feminino mundial para você aqui na Globo. Fabiola, levanta de manchete. Sheila na diagonal. Uou. Como joga. Ela agora fez o oposto. Ela entra com o corpo para a diagonal. O bloqueio do Rio de Janeiro achou que ia ser no corredor. Ela achou a diagonal. Continua o mesmo movimento. A trajetória dela de ataque. Sheila, ponto Osasco. Ela saca balanceado para Osasco. Fofão, faz o levantamento. Natália no gás. Natália na potência. Na cobertura, já que pegou no meio fundo. Lá vem Fê Garay. Mais uma grande bola de Osasco. Carol Gattaz. Linda bola da Fê. Outra linda bola. Uma bola difícil. A bola saiu da rede. A levantadora. Teve um pouco de dificuldade para levantar. Mas a bola da Fabrila foi boa. E ela conseguiu tirar essa diagonal perfeita. Fê Garay. A melhor atacante da Superliga. A Jaqueline é a segunda melhor. Gabi. Fofão, levanta de manchete. Lá vem Natália. Camila Bright brilha mais uma vez. Fê Garay. Que jogaço. Que jogaço. Que é isso? A deficiência. Falesquinha fala. Vambora, vambora. Vamos para o jogo. É um privilégio para você ligado no Esporte Metacular acompanhar um jogo desses. Vamos ouvir Bernardo Rezende e o Bernardinho. O Bernardinho é a maior preocupação dele. continua sendo o passe na sua equipe. Vamos ficar focada no passe. Quando o passe estiver saindo, eles estão jogando. Agora, se não sair, aí fica complicado porque a equipe do Osasco é a mais forte. Em toda partida, pontos em contra-ataques. Nove do Rio, três de Osasco. Osasco na frente também no terceiro. Sete, dez a nove. Sacando Sheila. Joga com a camisa número 13 desde o início da carreira no Mackenzie. Ela disse que o Mackenzie só tinha até o número 12. Fizeram o 13 para ela. E a Sheila, Luiz, depois da Superliga, também vai casar. O levantamento para Fê Garay. Natália. Tem contra-ataque do Rio de Janeiro. Sara Pavan. Fabiola levanta. Contra-ataque agora com Sheila para o Osasco. Fora ponto do Rio de Janeiro. Sheila atacando para fora. Grande jogo de vôlei. Você ligado na Globo em todo o país. Acompanhando o vôlei. Bombando na manhã de domingo. A Denízia. Tem característica de jogadora cubana. E sai vibrando, né? Puxando o time. O Osasco agora empata o jogo. E é isso aí. É esse espírito. Uma final. Acho que esse jogo é o mais importante de todo o campeonato. Valeu. Que linda a comemoração da Denízia. Ela jogou essas nove finais por Osasco. Esteve no elenco do Osasco. Nessas nove finais contra o Rio de Janeiro. Sara Pavan. Passou a primeira final de Superliga. Ponto da Cana Bessa. 1,96. Sara Pavan. Sara substituiu Sheila no Rio de Janeiro nessa temporada. Já que a jogadora de seleção brasileira. A Natália também. Fabiola faz o levantamento. Sheila pelo meio atrás. Zelendo os três. Está jogando muito a Fabiola. Partidaça. Gabi. Fegarai. Fabiola levanta. Fegarai meio atrás dele dos três. Falei. Está jogando muito. Sara Pavan buscou. Fabi. Curtinho. Ela é craque de bola. Natália. Lá vem o Rio de Janeiro. Tem levantamento para Sara Pavan. Tândio Rio vem para cima. Tândio Rio vem para cima. Vem para cima junto com a Fabi. Como você muito bem levantou. Primeira defesa dela. Outra defesa jogando para o alto. E aí a habilidade dela que comprometeu ao contra-ataque do Osasca. Ela tem essa habilidade pelo vôlei de praia. E a Sara finalizando. Essa bola diagonal longa. Ela tem que aproveitar esse recurso dela. Bloqueio um pouco afastado do Osasca. Por cima do bloqueio da Thaísa. Que é gigantejo. Não pode. Tá bom. Não pode cair. Angulado não pode cair. A gente vai até ela. Vai até ela. Vamos pressionar. Tá? Sabe que bom. Aqui tem que transformar em ponto. Pressionado aqui tem que transformar em ponto. Tá? Vem. E joga aqui. Vem. Vou dar a direção da Natália para frente. Para você. Tá? Jaque. Cuidado ali. Vai ter a alta aqui na grandona. Tem dois ali. Vamos lá. Para o jogo, Luiz Omar de Moura. Ainda você diria que é o melhor momento do Rio de Janeiro em toda partida? Eu acredito que sim. O Rio... Bom, Osasco está com uma seleção brasileira em quadra, né? O Rio de Janeiro lutando todo momento. A Fabi, que é uma peça importantíssima, defendendo muito e criando uma consistência na equipe do Rio de Janeiro. E agora é fofão. A bola sai na mão da fofão para ela distribuir bem e mantendo o placar. Fabiola. A Denízia. Bora. Com o Rio de Janeiro. 2-7 a 0, Osasco. O Rio de Janeiro precisa da vitória no terceiro sete para permanecer vivo na Superliga. O Osasco vai para aquela inversão, Luiz. Sai a Fabiola. Aí entra a Karine, que é a levantadora reserva. Também a Ivina na quadra. Sai a Sheila. A inversão do 5-1, como a gente já explicou, sistema de jogo. O atacante entra na rede para que o Osasco volte a ter três atacantes. Para tentar virar, o Luiz Omar mexeu. E ele coloca a levantadora no fundo. Ele quer ter mais opções de ataque com a inversão do 5-1. Tem que virar. 14-Rio, 11 para o Osasco, do Luiz Omar. Natália sacando mais uma vez. Pegar a erro na recepção. 15 a 11. O Rio de Janeiro abre quatro pontos, Carol Gadass. E a maior vantagem do Rio de Janeiro na frente do placar até agora no jogo inteiro. Tem que manter agora essa vantagem. O Rio de Janeiro tem que ter paciência, manter até o final. E aí conseguir ganhar esse sete e partir para o quarto sete na frente. Para melhorar o passe, saiu a Fegaray e entrou a Gabi. Natália sacando mais uma vez. Em cima da Gabi. Erra a recepção. Complicou, mas a Karine fez uma mágica ali. Tande. É, mas bem substituído. Porque o Rio de Janeiro vem sacando a Fegaray o tempo inteiro. E bateu uma insegurança. Dois pontos para o Rio. Ele trocou bem. Conseguiu virar a bola aí a equipe do Osasco. Aí a vibração da Denise na rede. Ponto importante para o Osasco. 15, Rio 12, Osasco. Vibra, Luiz Omar. A Denise é no saque. Natália. Fofão faz o levantamento para a Gabi. Pega no bloqueio. A marcação do juiz, essa sinalização representa o toque no bloqueio. Décimo sexto ponto do Rio de Janeiro. Vamos ver. Aqui na Globo não fica nenhuma dúvida. Pegou na mão da Ivna? Pegou. Passou entre as duas mãos e o dedo de dentro. Mexe nitidamente. Vamos ouvir o Luiz Omar. Ele é um pouquinho mais. Ele é um pouquinho mais de sete. Vai, vai, vai. Vai partir o nosso saque. Vamos embora, galera. Vamos embora, galera. Vamos embora. Final de Superliga 2012-2013 com bicampeãs olímpicas. Sheila, Jaqueline, Thaisa, Fabi. Osasco venceu a Superliga cinco vezes. O Rio de Bernardinho venceu sete vezes a Superliga. Aí o duelo dos treinadores. As orientações fora de quadra. Os gestos, os olhares, o clima. Pega no dedão, no polegar da mão esquerda. Pegou na mão da Ivna. E às vezes é tão imperceptível que a gente, o jogador, quando bate uma bola, ele escuta. E às vezes o juiz de baixo também escuta. Agora, é difícil. É difícil marcar só pelo barulho. Na Globo você não perde nada. Faz barulho a torcida de Osasco. Tá bonito. É a festa do vôlei brasileiro. Por que não? Uma festa do vôlei mundial. Marini faz o levantamento. Jaqueline atacando para o Osasco. Dentro. Quatro jogadoras de Osasco fizeram parte do time titular do time campeão olímpico em Londres. Sheila, Thaisa, Fegará e Jaque. Jaque definiu o ponto. Causando essa reação em Bernardinho. E a Fofão falando exatamente do bloqueio. Bernardinho é a mesma coisa. Ela deu espaço no corredor. A Jaqueline sai muito bem nessa paralela aí. Fabiola sacando para o Osasco. Natália. Fofão faz o levantamento. Sara Bavan na diagonal. Camila Brecht levanta de manchete. Sheila pela saída de verde. Bloqueio, Rio de Janeiro, Giciele. O Rio faz 17 a 13. Tande. Mais consistente. Sacando. Apareceu o saque do Rio de Janeiro que não tinha feito no Osasco. E agora inverteu. O Osasco não está tendo o passe na mão. E aparece o bloqueio até em cima da Sheila. Sara Bavan sacando para o Rio de Janeiro. Bom saque. Fabiola com o passe na mão. Taísa não define. Tem contra-ataque do Rio de Janeiro. Levantamento para Gabi. Estava afastado e passou. Gabi. A bola caiu com o bloqueio de Osasco. Ponto, Rio de Janeiro. Trabalho de Camila Brecht. Você ligado na Globo acompanhando a menina Gabi. Pontuando para o Rio. 18 a 13. Maior vantagem do Rio. 5 pontos. Luiz Omar para o jogo mais uma vez. Está acabado aqui. Vem. Esse contra-ataque aqui, ó. Vem estourando. Tá? O Célio vem aqui, ó. Vem estourando para ela. Vem. Vem. Vem, ó. Apreta atenção. Vem. Se a gente, ó. Mirada de bola agora, pô. Tem que ser perfeito. E transformar. Quantidade de passe B. E os contra-ataques que a gente pode criar. Tem muito ponto de esposa. Não, não, não. 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 E chega na mão da Fabiola. Passe B é quando ela tem que se locomover para ela levantar essa bola. O passe não começou a chegar e eles estão tendo dificuldade. E um momento muito, muito, que nos chamou a atenção aqui, que no meio da explicação do Luiz Omar, a Fabiola saiu, começou a chamar a torcida, ou sendo, sabendo que está jogando em casa e precisa da torcida. E o Ibirapuera responde imediatamente. Vamos ouvir o bonito grito da torcida. Sacando Roberta para o Rio de Janeiro. Bom saque. Fabiola faz o levantamento. Jaque largou. Está jogando demais a Fabi. Regis, Regiane. Está em jogo. O levantamento para a entrada de verde. Para Sheila. Ponto de Osasco. Pegou no bloqueio. Ponto de bloqueio. Mas essa jogada da Fabi é impressionante. A velocidade que ela tem. Percepção de defesa. Ela corre com uma facilidade no fundo de quadro. E aí a Sheila, mais uma vez, com a sua inteligência, jogando para o fundo da quadra. Explorando muito bem o bloqueio da Jusceli. Pega na mão esquerda da Jusceli. Ponto importante para o Osasco. Roberta faz o levantamento. Regiane. Bloqueio. Taísa. Um paredão. Taísa bloqueando. Osasco diminui a vantagem do Rio. Olha a reação da torcedora. Olha a reação da torcedora. 18-15, Ida. O Rio de Janeiro tem que manter a pressão que está dando certo, principalmente no saco. Tem que passar agora para poder virar e manter o jogo. Levantamento da Fofão para a menina Gabi virou. E a Gabi agora, nesse terceiro set, entrou no jogo, né? Está sentindo o bom momento da equipe. Está crescendo junto com a equipe. Isso é importante. O Rio de Janeiro precisa dela. Carol Gataz, Ida, nossas convidadas especialíssimas. O Cracktand está sempre comigo nos comentários. Você ligado na Globo acompanhando a decisão da Superliga Feminina. É jogo único hoje aqui em São Paulo. Taísa aparecendo no jogo mais uma vez. Pontuando para Osasco. Ela quer jogo. Ela grita. Ela comemora. Lá vem a Gigante. 1,96. Bola rápida de primeiro tempo. Bola rápida de meio. Taísa. Ponto de Osasco. Vencendo o bloqueio de Natália. Muito eficiente sempre. É difícil marcar ela quando ela vem com esse ataque alto. Um ataque que ela sai do bloqueio. Muito eficiente. 19-16, terceiro set. 2, 7 a 0, Osasco. Natália largou. Jaque bota em jogo. Jaque bota para cima. Sheila com mais uma largada. Trabalha o Rio de Janeiro. Fofão. Sara Pavan. Ponto de Sara. A jogadora quando começa a ganhar confiança, até a Sara. Começando a aparecer na partida. Lógico, Fofão distribuindo. Sabendo quando jogar. Joga para a Natália. Joga pelo meio de as vezes. Tendo a opção da Sara aparecendo. Começa a complicar a vida para o Osasco. Vôlei bombando em todo o país. E aí? Está curtindo a decisão da Superliga Feminina? Domingo que vem tem muito mais para você. Até a decisão da Superliga masculina. Rio de Janeiro e Cruzeiro jogando no Maracanãzinho. Fabiola. Fabiola, passe na mão. Pegarai. Que pesaça da Gabi. Natália. Sara Pavan. De toque. Fabiola levanta para o Osasco. Lá vem. Pegarai. Largou. Está em jogo. Está em jogo. Natália. Uou! Carol Gattaz. Que bola linda. Que lindo. Levantou a tecida do Rio de Janeiro agora. Natália vibrando muito. É esse o espírito. É grande final. É isso aí. Eu daria a bola para a Natália agora. Final desse sete. Ela está viva na partida. Ela está batendo com segurança. O ponteiro quando bate com segurança, você vê o barulho da bola daqui de cima. Então, realmente, Fofão tem que ser esperto agora. Joga a bola para a Natália. Ponteiro de segurança. Tande. Tande joga em todas as seleções. Sheila faz o levantamento. Pegarai. Gabi. O Rio tem volume de jogo. Sara Pavan. Mas o Osasco tem a Benicia no bloqueio. Que jogaço. Superliga Feminina. Nona decisão seguida entre Rio de Janeiro e Osasco. Osasco é o atual campeão. Sara Pavan bloqueada por a Denízia. 21 a 17. Aí a Denízia. O estilão dela comemorando, gritando. Que é jogo. Sheila. Gabi. Fofão com o pás na mão. China. Bloqueio. Espetacular. Fabi na cobertura. Natália. O Tande pediu bola para a Natália. E a bola vem para ela. Para a Natália. É bola para a Natália ainda. Você vê quando o time cresce, né? Até a Gabi está passando na mão da Fofão. Então, o time está no momento. Está no momento de colocar pressão e manter esse placar até o final do set. Natália largando o ponto Rio. E já para o Osasco. Sheila. Nome dali. Que a bola não passa, não está saindo. Joga para a Sheila. Fabiola levanta. Saída de rede. A Denízia. Fora. O juiz deu dentro. Os dois fiscais de linha deram bola fora. Deu um toque na rede da Natália. Bola bem fora. Não há nenhuma dúvida. Toque na rede. Vamos ver se a Natália toca no pôr do superior da rede. Toca. Fofão faz o levantamento. Sara Pavan pela entrada de rede. Fegaray faz a defesa. Osasco quer a vitória no terceiro set. Jacques. Osasco quer em 3 a 0. O Rio está na frente. 22 a 19. Fegaray brilhando mais uma vez. A definição do ponto com o Jaqueline. E a torcedora gostou. Assim como o Luiz Omar, evidentemente. 22 a 19. É um grande momento de um grande jogo. Fofão levantou. Para Sara Pavan. Camila Bright defende. É a chance do 20º ponto de Osasco. 22 a 20. Lá vem Osasco. Lá vem Osasco. Tande. Sorte também traz moral. Olha só. A bola bate na fita e cai no campo do Rio de Janeiro. Agora, eficiência também da Jaqueline. A bola veio baixa. Ela acelerou o movimento. A bola quicou duas vezes. E essa acabou sendo uma largada para a desespera do Bernadinho. Que quase arrebentou a camisa dele, Luiz. Vamos ouvi-lo. O Rio de Janeiro de Bernadinho ainda tem dois pontos na frente. Beijo Ibirapuera. Linda imagem de um ginásio colorido, de um ginásio bonito. Maiores pontuadoras. Natália tem 15 pontos. Fer Garay tem 13. E o saque dela de Fernanda Garay. Bota em jogo. Bota curto. Fofão faz o levantamento. Sara Pavan. 23 a 20. 23 a 20. Tandio. Esporte Olímpico Mundial. Esporte Olímpico Mundial. O estimaço de vôlei com campeãs olímpicas. Natália. Fegaray, Fabiola Jack, bloqueada Camila Bright, Fabiola Jaqueline mais uma vez, outro bloqueio Valesquinha Valesquinha e Sara Bloqueio perfeito, não deixou espaço Olha só, Sara com 1,96 na frente ali Jaqueline tentou sair nessa bola Pro corredor e o Bernardino No tempo anterior tinha chamado a atenção Pega essa bola da Jaqueline no corredor Foi o que ela fez 7 points, ponto do 7 pro Rio de Janeiro Natalia no saque, Fegaray Fabiola, o levantamento Sheila bloqueio do Rio de Janeiro 2 sets a 1 O Rio de Janeiro Permanece vivo na Superliga Feminina 2 do Osasco 1 Rio de Janeiro Glenda Koslowski Ivan Moré Haja coração, amiga Glenda Vamos para o início do 4-7 Aqui na Globo Fofão faz o levantamento Jusceli Fora Bola fora Jogadoras do Rio Reclamam Fabi vai pedir Já pediu O Rio já pede o desafio Desafio de que? As jogadoras do Rio Alegam o toque no bloqueio da Jaqueline Não tem desafio no bloqueio Vamos ver se houve Não teve o desafio Houve o toque Houve o toque Levantamento para a Jusceli Agora veio na raiva, hein, Ida? Ela agora entrou para confirmar, né? Já que a primeira bola eles não deram Agora ela falou Põe para mim de novo Que eu vou virar e enfiar no meio da quadra O toque na rede não tem desafio É isso O desafio é para as linhas Bola dentro, bola fora Invasão por baixo da rede E toque no bordo superior Ou antena Peço desculpas Nós tivemos um pequeno problema técnico O problema já resolvido Explicando mais uma vez O que o Marco Aurélio falou na quadra O toque na rede Não pode, não é Você não pode desafiar Perdão, toque no bloqueio Você não pode pedir desafio com o toque no bloqueio Erro de saque Jaqueline erra Dois a dois Jogo tenso Tá aí Thaísa Você vê Fabiola Grandes jogadoras em quadra Campeãs Jogadoras importantes Na história já do vôlei brasileiro Como Sheila, por exemplo Tem levantamento na bola de primeiro tempo Thaísa bloqueada Camila Breit Brilhante na cobertura Fernanda Garay Sem bloqueio Atacando Natália faz a defesa Fofão levanta Lá vem Sara Pavan Pegou no bloqueio Ponto Rio de Janeiro Tande O Rio venceu O terceiro set É um time que Segundo o seu treinador É inferior ao adversário E agora vem com muito moral Tande É, mas Passou melhor Teve o sistema defensivo Começou a defender E o Osasco Caiu no saque Foi esse o diferencial Do terceiro set Nós estamos no quarto set Fabiola faz o levantamento Figarai Bloqueio Afofão sai sorrindo Sai sorrindo Bonito E até o ambiente do Osasco mudou Baixaram a cabeça Fê acabou de tomar um bloqueio Abaixou a cabeça A equipe não comemorou Diferentemente dos dois primeiros set Tempo pedindo para o Isomar Valesquinha chegou a esse jogo Como a maior jogadora Em pontos na história da Superliga Em bloqueio 756 Vamos ouvir o Luiz Romano Esse é um grande duelo Olha o timaço do Osasco Jogando contra o Rio de Janeiro Quatro jogadoras do Osasco Foram campeãs olímpicas Como titulares em Londres Sheila, Thaísa, Fegarai e Jaqueline A Denízia também estava com a equipe Nos Jogos Olímpicos E a torcida da show Aqui Olha o Luiz Romano Olhando para a torcida de Osasco Camila Bright Fabiola faz o levantamento Fegarai Bloqueio Rio de Janeiro Ponto do Rio Marcou invasão por baixo da Fegarai Ela ataca Jaqueline já pediu desafio Pé esquerdo e passa Pé esquerdo e passa Jaqueline pediu o desafio Pé esquerdo de Fegarai Entra na quadra do Rio de Janeiro Invadiu 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 Invasão por baixo de Fernando Agaral Pé esquerdo vai para a quadra do Rio Cinco Rio, dois para o Osasco Jogaço de vôlei para você Ligado na clube A grande rivalidade do vôlei feminino Mundial Bola para fora Roda Osasco Osasco venceu de forma brilhante Os dois primeiros sets 25-22 25-19 O Rio fez 25-20 no terceiro Bernardinho conversa com a Juscieli Leizou uma aranda de um lado para o outro Taísa sacando o rasante Gabi botando a mão da Fofão Valesquinha, ponto Rio Pega no bloqueio Vamos ver se pegou na mão de Tegaray Olha Fabiola levanta para o Osasco Cheio do bloqueio do Rio de Janeiro Natália comemora demais E o bloqueio do Rio de Janeiro começou a funcionar Até o terceiro set A vantagem era de cinco pontos a mais para o Osasco E agora o Rio de Janeiro passou Na frente dos pontos de bloqueio Bernardinho comemora demais Vale título E uma troca no Osasco Luiz O Luiz Omar tirou a Sheila Colocou a Ivina na quadra A Denízia fora Se descontrola o time de Osasco O Rio de Janeiro abre cinco pontos Oito Rio Três para Osasco Bola para fora Não pega no bloqueio da Valesquinha Vamos ouvir Luiz Omar de Moura O que eles vão fazer? Eles vão jogar Tem que vir para a primeira bola E nada de espada Segura um pouquinho aqui Faz aqui Eles pegam o par com ela Se não possível Vai dar para ela Passe ruim Tá? Pega uma aqui Faz Eles vieram Pô, fechado para isso Tá? Calma Vai dar certo 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 Vai escapada Vai dar e pô, vai pontuar Deixa eu falar uma coisa A gente não pode perder confiança Vamos perder outros jogos Isso calma Vai dar certo Sem parar Todo mundo junto Bora, vai Bora Aqui na Globo O Ida é a nossa convidada especial A Sheila ali falando A Sheila ali falando De adquirir a confiança de novo No grupo Na equipe Então elas estão precisando realmente disso E esse barulho dessa torcida absurda Tentando ajudar a equipe de Osasco Mas é realmente o que eles precisam Voltar, adquirir confiança Para virar o jogo Bola para a seda de rede para Ivna Tem contra-ataque Fofão Sara Pavan Camila Bright contra o Rio de Janeiro Momento psicológico É favorável Ao time do Bernardinho Sara Pavan Feminino é muito, né Luiz Isso é um fator primordial A gente vê a segurança do Rio de Janeiro Agora na partida 9 a 3 Osasco tenta uma resposta com o Fê Garay Tem contra-ataque Rio de Janeiro Na potência da Natália Não, ela empurrou Fabiola faz o levantamento Bola errada Sara Pavan Se descontrola Osasco O timaço de Osasco Se desestabiliza nesse momento Na fase de classificação das equipes As duas equipes jogaram duas vezes Uma vitória para cada um 3 a 2 Ou seja O jogo é jogado aqui Não tem jeito Fofão no saque Já Fabiola faz o levantamento Sheila voltou a quadra Não definiu Sara Pavan faz o levantamento Natália afastada da rede Sem bloqueio Achou uma bela bola Contra-ataque com o Fê Garay Gabi O Rio tem volume de jogo Sara Pavan bloqueada Cobertura funciona O levantamento lá Vem Natália Bloqueio É um jogaço Jogo espetacular Sara Pavan Defendida a bola Tem Rally Tem Sheila A empurrada não cai Contra-ataque com a oposta Sara Pavan Não caiu ainda O Rally é muito longo Fê Garay Não caiu ainda Não caiu Sara Pavan Não caiu Que jogo Sara Pavan A torcida do Rio de Janeiro Vai à loucura Aqui em São Paulo Luiz Eu achei que até você Cansou dessa vez Que rally Impressionante A Sara Ataca a bola Logo depois que ela Ataca a última bola Ela olha aqui Para a arquibancada E vai dizer Meu Deus A bola não cai Realmente As duas equipes Ligadas Agora Ainda acho Que o Rio de Janeiro Está tendo mais oportunidade Acreditando mais nesse set Do que o Osasco Luiz Bernardinho comemora Luiz Marco Aurélio Nesse exato momento Agora há pouco A Natália usou aquela bombinha Que quem tem em Hasma Costuma usar Pediu E dentro da quadra Ela usou Só as informações na quadra Com o repórter Marco Aurélio Souza Que jogaço de bola E a Denise Fora Bate para fora O Rio de Janeiro Abre uma vantagem enorme É Não está dando certo Pela ponta Agora foi Com a Denise Pelo meio Também acabou Jogando para fora Mais um tempo Luiz Omar Vamos dar uma escutada 12 e 3 Luiz Omar Está tudo organizado Para frente Então pô Quebrou o passe Ele torceu sempre Na meia quadra Para frente Para frente Então nossa central Vai estar sempre Tendo que tomar a decisão Para a ponteira Praticamente Será meio Na altura daqui A gente tem que começar A brigar Com essa bola Quase veio para cá A Sheila aparecer Para esse time Começar Tem que pensar Na nossa oposta Começar a pensar Na nossa China Começar a pensar É um barulho impressionante Está lindo Está demais Festa do vôlei Festa do esporte O Rio de Janeiro Na frente No quarto set Osasco brilhou Nos dois primeiros A Jaque pede calma Pede calma Jaqueline 25-22 25-19 20-25 2-7 a 1 Para o Osasco Da Jaque Regarai Fabiola Regarai Achou uma bola Que lindo ataque Da Fernanda O Osasco Agora tem que voltar A ter esse ritmo De passe Para a Fabiola Voltar A ter a bola Na mão Foi o que o Luzomar Pediu Para usar Mais as centrais Para liberar Mais as pontas Sheila Arrasante Ótimo saque Da Sheila Em cima da Gabi Fabi Levanta Sara Pavan A confiança É alta Sara Pavan Vira Sara Acena O nome Para a equipe Do Rio de Janeiro Como um ataque No fundamento Do ataque De novo Bloqueio triplo Em cima dela Ela pega a bola Alta Já finalizando Quase um set Dezenove pontos No total Tande Comentarista Globo Convidadas especiais Ida Carol Gataz Jogaço de vôlei Histórico jogo de vôlei Hoje aqui no Ibirapuera Sheila Sheila Faz o ponto Para o Osasco Foi exatamente O que o Luiz falou Para abrir a jogada Uma para a China Acelerar na ponta E aparecer a Sheila Do fundo Esse tipo de jogada Que o Osasco Tem que começar a fazer Para voltar para o jogo E ganhar moral também Osasco tenta voltar para o jogo Fegaray Natália Fofão Bola de primeiro tempo Valesquinha A bola rápida de meio A experiência Valesquinha virando Para o Rio de Janeiro Aliás Experiência De sobra Ele é fofão Levantando para o Valesquinha 14 e 5 9 pontos na frente O time da Valesquinha Fabiola levanta Meio atrás Mais ali um dos três Sheila Sheila O Osasco precisa do talento Precisa da crack Sheila Veja aí Essa linda imagem Câmera colocada No alto do Ibirapuera Você vê toda a disposição Tática do time Sheila A bola passa Entre os braços Da Jusceli E não deu para Valesquinha 14 e 6 Osasco contra Rio A seriedade da Jaque A concentração das jogadoras Do Rio Na linha de recepção Natália Fofão Bola de primeiro tempo Jusceli A Denise Aqui é jogo Sai Ela sai para a entrada Da Camila Bright A central sai Entra livre E ela sai Vambora Vambora Que jogão 15 e Rio 6 e Osasco Fegaray Fabiola China Senda de rede Thaísa Para fora Décimo Sexto ponto Rio de Janeiro Faz 16 a 6 Ivan Moré Aqui Nesse pedido de tempo Vamos aproveitar o pedido de tempo Para fazer um contato rapidinho Com o Sérgio Pinheiro Porque Depois da reforma Da Ponte Nova Vai ter o primeiro jogo hoje Bahia e Vitória Um super jogo em Salvador Sérgio Pinheiro Muito boa tarde Olá Ivan Muito boa tarde Olha a arena está prontinha Depois de dois anos e oito meses de obra E já abriu os portões para o torcedor Os portões foram abertos agora há pouco Às 11h30 E o torcedor está chegando devagarinho O jogão O Bavi O clássico inaugural Começa às quatro E às duas e meia Tem outro O Bavi Bavi de Musas A tricolor Cláudia Leite E a rubro negra Ivete Sangalo Vão se apresentar aqui Na cerimônia de abertura Da nova arena Vamos passear aqui Tá Pela arena 50 mil lugares Mas para esse primeiro jogo Foram colocados à venda 41.500 ingressos Que acabaram em apenas Três horas É muita expectativa Para o jogão de daqui a pouco É com você Luiz Carlos Júnior Muito obrigado Sérgio Pinheiro É legal né Fonte Nova Um dos estádios mais famosos do país Veio abaixo Vai ser inaugurada agora Com aquele bavinho especial Aqui no Esporte Contacular A grande decisão da Superliga Temporada 2012 e 2013 No grande clássico Nona decisão seguida Entre Osasco e Rio Osasco fez 2x0 Deu até a impressão De que chegaria Um 3x0 mais uma vez Ano passado Venceu por 3x0 O Rio Veio para cima Sarapavan Pegarai Papila faz o levantamento Jaque Linda bola de Jaqueline Ponto de Osasco 16x7 Osasco vai ter que Buscar não é fácil Mas como a ida A Carol e o Tante já falaram No vôlei feminino A instabilidade Às vezes atrapalha mais Então Osasco tem que partir Para cima Para causar uma instabilidade No time do Rio de Janeiro A vantagem do time do Bernardinho É muito grande Fabiola sacando Gabi Fofão Gabi Camila Bright Brilhou na defesa Fofão na segunda Está em jogo Sheila Jaque Alargada Fofão na cobertura Tem levantamento Para a menina Para a Gabi Boa cobertura Da Fofão Sara Baban Pela saída Atrás da Lenda Estreis O jogo é incrível É impressionante Pegará e fora Bate para fora Fernanda Garay Pegou mal Na mão da Fernanda Ela não completa O movimento de ataque Ela passou Para o braço Ela pegou na ponta Olha só Primeira recuperação Da Fabiola Sheila levantou Exatamente Essa bola Ela não completa O movimento Ela acaba batendo reto Pegando na ponta Do dedo dela Fundo da quadra E a reação Do torcedor Do Osasco 17 Rio 7 Osasco Estamos no quarto 7 2 7 São Osasco Em caso de vitória Do Rio Vamos para um 7 Mais culto Para o famoso Tiebreak Que pode terminar Em 15 Gabi sacando Para o Rio de Janeiro Saque arrasante Camila Bright Botou na mão Da Fabiola Jaque Ponto de Osasco Quem está rodando Agora para o Osasco É a Jaqueline A Sheila Deu uma queda No rendimento dela Para vocês terem ideia A Sheila Nesse set Só fez apenas 2 pontos Já no lado Do Rio de Janeiro A Sara Está com 5 A maior pontuadora Desse set 17 a 8 Sacando o Jaqueline Saque arrasante Fofão levanta Sara Favã Bloqueio de Osasco Drip Fecha a porta Para a Caradense Sheine e Thaísa Saem vibrando Aí está Sara Atacando pelo meio Atrás da linha dos 3 Bloqueio de Osasco Nono ponto Do time paulista Que duelo Que jogão Gabi Fofão Jussiele Essa bola está virando Carol Gadas Exatamente Já está dando as bolas Principais da Jussiele Fofão sabe Tanto que é potente Essa bola E tem que usar Tem que usar mais O Janeiro abre Uma boa vantagem Agora no set É bonito Esse ataque da Jussiele Ela vai na China Vai lá em cima Bate forte Bate para baixo 18 a 9 Fabiola Thaísa Bola rápida Do primeiro tempo E a Thaísa Tem uma característica Ela sempre pede jogo Ela quer bola O tempo inteiro Veja aí A central virando Isso As duas últimas jogadas Mostrou as duas Melhores meios Na partida Isso é E agora a Thaísa Resta da torcedora De Osasco Thaísa sacando Natália Bola para ela Para Natália Pela entrada do Rio de Janeiro 19º ponto Rio de Janeiro 19 a 10 Você ligado na Globo Você ligado no Esporte Espetacular Tá curtindo Tá bom Domingo que vem Tem mais E aí vai ser direto Do Maracanãzinho Outro grande jogo Rio de Janeiro e Cruzeiro Decisão da Superliga Masculina Sheila Fabi Fofão levanta Demais Gabi levanta Natália Amortece no bloqueio De Osasco A Denizia se apresenta Para o levantamento Fegarai Defesa do Rio de Janeiro E lá vem a menina Gabi Passou para a quadra De Osasco Fabiola levanta Saída de rede Para a craque Sheila Fofão defendeu Gabi Sara Pavan Passa de manchete Passa curto Sheila Fabiola Fegarai Natália com uma grande defesa Natália com ataque Cobertura Está em jogo Sara Pavan Que isso Que jogaço A Denizia Bloqueio Cobertura Sheila Ataque Defesa Será que cai agora? Cai Cai com o bloqueio De A Denizia Pontaço De Osasco E a importância Das duas equipes Estarem bem preparadas Fisicamente É por isso Nós estamos entrando No quarto final Do quarto set E elas continuando Atacando Recuperando No bloqueio E aí finalizando Foi encarar o bloqueio Da Denizia Não vai passar Bem para baixo Para a satisfação Aí do Luiz Omar E da torcedora Que grita O Ibirapuera Vive um dia mágico Um dia de festa E o Luiz Omar Fez uma troca O Lali teve 45 segundos É uma eternidade No bolo Saiu a Fernanda Garay Luiz Entrou a Gabi Sheila sacando para Osasco Arriscou E arriscou na boa Se deu bem Sara Pavan É a chance Do 12º ponto De Osasco Lá vem Gabi Para Osasco Agora é ponto a ponto Se não der Para vencer o 7 Pelo menos Entra com tudo No quinto Carol Gattaz Perfeito Luiz Perfeito Luiz Exatamente isso A diferença Da equipe do Rio de Janeiro Para Osasco Agora é grande E o Osasco Agora tem que tentar Se levantar Para começar bem Nada é impossível Não é claro 21-12 A tarefa de Osasco É praticamente impossível Nesse momento Vencer o 4-7 Fofão Bola de primeiro tempo Trabalha o Rio de Janeiro Osasco buscando Seu 13º ponto Sara Pavan Empurra O Rio Chegou o 22º Sara Pavan Vai dando Toda a pinta De quinto set O que é ótimo O que é espetacular Para você que ama vôlei Para você que está acostumado A ver um grande duelo Entre Rio e Osasco Assim é que é bonito No quinto set Na emoção De um ginásio lotado Sacando Natália Para o Rio de Janeiro Fabiola faz o levantamento China Sega de rede A Belívia A situação que eu falei É importante pontuar Virar Para entrar com tudo No quinto set Para ganhar moral Entendeu? O lote não entrar Com cabeça baixa É importante Para as duas equipes Quando você parte Para o quinto set O nervosismo Está flor da pele Então isso Ajuda você a ter Uma tranquilidade maior Como a Carol Gattaz Já falou Viradas acontecem Mas a situação De Osasco No set É para lá De dramática 22 a 13 Fofão faz o levantamento 23 a 13 A confiança é tudo Bolaça para a Valesquinha Carol Gattaz Quando a maré está boa Tudo acontece A levantadora Pegou um passo embaixo Teoricamente não jogaria Com a central Meio de rede A colocarem uma bola Mais alta Arriscou Pela vantagem Do placar Fez um belo ponto E a Amanda E a Amanda Entra para sacar Detalhe da unha Da proteção No dedo Fabiola faz o levantamento Jaque Jaque é craque De bola E a Jaque sempre Com essa bola Bola encurta Ela traz para o corredor Acaba mudando A trajetória Do corpo dela E sendo eficiente Técnica Ela vem com o tronco Tirado para a diagonal E ataca no corredor Na paralela A torcedora Está no gás Jogaço de vôlei O vôlei bombando Na manhã de domingo Domingo que vem Tem mais Tem a final masculina Entre Rio de Janeiro E Cruzeiro 23 a 14 Natália na recepção Fofão faz o levantamento Chamando Sara Pavan Teve defesa A Sheila foi buscar Estava muito perto Da cadeira do juiz Ponto importantíssimo Para o Rio É set point Ponto do set Para o time do Bernardinho Luiz Omar está tenso Não poderia ser diferente 24 a 14 Vai dando toda a pinta De cinco sets Vamos para um quinto set E aí o Rio Vem de duas Nesse caso Viria de duas Vitórias em set Terceiro e quarto set Do time do Bernardinho Sacando a levantadora Roberta Bernardinho faz mais Uma vez a invenção Do 5-1 Sheila está tensa Concentrada na recepção Sheila pediu Bola para a Jaque Não sei se essa bola caiu Essa é a reclamação Do Bernardinho Pode ter tocado Na perna da Regis Sem cair Tocou na perna dela sim Luiz A questão é se Caiu ou não Não caiu A bola bateu no pé Da Regis E subiu Olha lá Ele está Exatamente o que o Bernardinho Falou agora A bola bateu no pé Defendeu Primeira Fabinha A bola bateu No pé da Regis A Jusceli Falou Tá bom Bernard Calma Olha agora Vamos ver se pegou Ou não No chão Não Parece que pega no pé Escove O que vale 7 points Rio de Janeiro 24-15 Bola para fora Termina Termina o 4-7 25-15 Ivan Moré Glenda Kozlovski Vamos pro 5-7 Tá bonito hein Jogo digno De craques De uma super De uma super liga Aqui na Globo Quebrar o passe Do Rio de Janeiro E o Rio de Janeiro A concentração Dos dois últimos set Como acabou no caso O quarto set Foi 25-15 Realmente Ajuda muito A entrar com uma moral Para o 5-7 Vamos agora Pro momento de definição Superliga 2012-2013 Você acompanhou a competição Esperando esse grande momento Essa era a final Esperada realmente Mais uma vez Rio de Janeiro e Osasco Chegaram à decisão Apesar de SESI e Campinas Terem melhorado muito Em relação aos anos anteriores Mas vamos pro jogo Vamos pro 5-7 O Brasil inteiro Ligado no vôlei Bombando aqui na Globo Vamos para o 5-7 Sacando o feio Galé pra Osasco Osasco fez 2-0 O Rio buscou Venceu dois set seguintes Venceu o terceiro e quatro set Vamos pro 5-7 Sete mais curto Tiebreak O Ipirapuera vive Um momento mágico Um momento de festa Um momento de grito Você viu a Karine Pedindo grito Vamos pro 5-7 Começou o 5-7 Fofão erro No passe Pronto Osasco Erro na recepção Do Rio de Janeiro As jogadoras todas Vão pro fundo da quadra Pedindo grito Da torcida de Osasco Erro na recepção Natalha errando Bola ficou colada Na rede E ali a Benízia Não perdoa 1-0 Osasco Pegarás Sabendo mais uma vez Natalha Botou na mão Do Fofão Dessa vez Sina Juscelino Está tirando sempre Essa bola Aida Eu no tanto Estamos aqui Apostando Quem leva É difícil E o jogo Já começou Bom Pros dois lados Osasco Já vibrando Tentando buscar Moral E é difícil É difícil Olha a Karine aí Virou torcedora A levantadora Reserva Virou torcedora Isso é bonito demais E ela Sentiu Realmente a torcida Tudo vale Nesse momento Carol Gattaz Ida Nessas convidadas especiais O Cracktante O Tenso Bernardinho O Nervoso Luiz Lomar Que jogaço Estamos no quinto sete Fabiola faz o levantamento Jaque Funciona o bloqueio Juscelino É ponto do Rio de Janeiro Dois a um Rio Você tem que ter calma Olha o bloqueio Triplo do Rio de Janeiro Chegando em cima Jaqueline Ela encarou Tem que dar oportunidade Para ter recuperação Do sistema Do Osasco Aí teria mais facilidade De tentar uma nova oportunidade Dois Rio Um Osasco Pegará Fabiola faz o levantamento Meio Atrás da linha dos três Sheila bloqueada Ponto Rio Juscelino Três a um E mais uma vez Mencionando O bloqueio da principal Bloqueadora do campeonato Juscelino Três Rio Um Osasco Tá tensa Jaqueline Todo o clima Todas as características De um jogo decisivo De um jogaço De um jogo histórico Sacando a menina Do sistema defensivo Do sistema defensivo Do Rio de Janeiro Grande bola da Jaque Três Rio Três Rio Dois Osasco E um erro de saque A Denízia erra Ponto de graça Para o time do Bernardinho Sai de quadra A Denízia Ano passado Ano passado deu Osasco Sheila estava no Rio de Janeiro Destiny Hooker Acabou com o jogo Ano passado Jaque Na potência Não passou Sara Pavan Lá vem o Rio de Janeiro Natalha Fora Ponto de Osasco É Laica É o nervosismo Laica Tem que ter tranquilidade Bola alta na ponta Bloqueio duplo Em vez de trabalhar Natalha Tentou tirar muito Acabou jogando para fora Veja aí a Gabi Quatro a três Sete mais curto Quinto set Natalha Na potência Ponto Rio Cinco a três Osasco venceu Os dois primeiros set O Rio foi valente Buscou No quinto set Vale muito o coração Fabiola faz o levantamento E vale a potência Também evidentemente O talento de Fê Garay E agora aquela estratégia As possibilidades levantadoras Elas são muito importantes Nesse set Para quem é o ponto Eu estou confiando Em quem eu confio Nesses momentos decisivos Cinco a quatro Um ponto na frente O Rio de Janeiro Fofão Ela confia na Natalha Ela confia na Natalha Sexto ponto Rio Luiz jogar um quinto set Num ginásio Lotado Depois de virar Está ganhando de dois Perdendo Agora Quinto set É difícil Vai na moral Vai em quem confia mesmo Natalha sacando Para o Rio de Janeiro Camila Bright Fabiola E a Thais É uma jogadora Extremamente confiante Ela pede sempre Tande Pede sempre E é eficiente É um dos caminhos Que a Fabiola Tem que utilizar Bola para ir com ela Vai chicar o braço Como ela fez E aí nem é dar oportunidade Também para a defesa Da Fabiola Thais Azacanda Ela tem 1,96 Tem um saque rasante Perigosíssimo Fofão Com a bola na mão Valesquinha Valesquinha Vira para o Rio Fez a mesma coisa Do que a Jaqueline Tinha feito Há minutos atrás Largou atrás O bloqueio Olhou para a defesa Do Osasco Plantada A defesa Quando ela está alta Sem estar agachada Fica muito difícil Você correr atrás Para recuperar Uma largada Essa é a festa Do esporte brasileiro A festa Das campeãs olímpicas Temos muitas Em quadra Amanda sacando Para o Rio de Janeiro Fabiola Sheila Ponto de Sheila Ponto Osasco Pela saída de rede Vencendo o bloqueio Do Rio Ela pega na mão Da Gabi Um jogo Impressionante Um jogaço de vôlei Para você Aqui do Ibirapuera É a final da Superliga Cheia É o saque Carlo Gattaz Oitavo ponto Rio Tem que tomar cuidado Nesses momentos importantes As jogadoras Têm que diminuir O máximo O número de erros Para não deixar A outra equipe Escapar É um set curto A gente não pode deixar A outra equipe Abrir muito Muita vantagem A frente E nesse set curto A virada É com o oitavo ponto A troca de lado Pode terminar em 15 E isso se nós tivermos Uma diferença de dois pontos Você vê de azul Torcedor do Rio de Janeiro De laranja Torcedor de Osasco Taitaís aí Jogadora do Rio Jusciele orientando As jogadoras Domingo que vem Tem mais Prepare-se Vai ser no Maracanãzinho Rio de Janeiro e Cruzeiro Vai ser demais Rio na frente Sempre lembrando Osasco fez 2x7x0 25x22 25x19 O Rio depois fez 25x20 E impressionantes 25x15 Fabiola levanta Tem que ficar aí Jusciele o melhor bloqueio Da Superliga Show de bloqueio Da Jusciele No momento importante Da partida Ela aparecendo No bloqueio Ajudando a equipe Do Rio de Janeiro A abrir Esses 3 pontos De vantagem Para o jogo Luiz Omar Olha a reação Aí da Amanda Um show De imagens Luiz Omar Pede tempo Vambora 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 É hora de poder A gente acreditar também Como o copo não derrete Então vai demorar Uma melhor dessa daqui Xena Vim aqui Estou estourando Para cá E a Delisa Aqui Vai fazer A Delisa Que tem o posto aqui Xena para cá E lá Dá a frente de viagem aqui A Delisa não ficar muito longe De você aqui Legal? Quase A análise aqui na Globo É do craque Tandy A Fabiola está com a seguinte situação Está com uma rede de duas atacantes A Fê Garay está marcada A Sheila não está num bom momento na partida Ela tem a posição de jogar com a Denisa Soltar com ela pelo meio Vamos ver se ela consegue fazer isso E o Bernardinho tira a Porton Coloca a Regiane E tira a Sara Colocando a Roberta Fazendo a inversão do 5-1 Sacando a levantadora Roberta 9 Rio 6 Para o Osas Fê Regiane A Regis Roberta no saque Fabiola Sheila Pela saída atrás Da linha dos três Frilha Sheila Num ponto importante É exatamente isso A Fê Garay Tomou um bloqueio ali Tinha que aparecer A Sheila tinha de alguma maneira E ela vem com confiança na bola Ponto para o Osasco O Bernardinho fez a invenção do 5-1 Para aumentar o seu bloqueio Como o Osasco virou Ele volta com as titulares 9 a 7 Osasco utilizou mais dois pontos atrás Camila Breit Concentradíssima Que grande jogo Até a Fofão sorriu ali A Fofão com 43 anos Consegue dar um sorriso nesse momento É experiência 9 a 7 Aqui do set Pode terminar em 15 É o Taipa Leic do vôlei Pegarai Natália Fofão Com o passe na mão Jusceli bloqueada Boa cobertura da Fabi Lá vem Gabi Com a experiência De uma venda Parecia uma veterana Uma menina Ela veio para o corredor Carol Gattaz Não E que bola da Fabizinha Ela recuperou essa bola Fabizinha que jogou muito Essa partida inteira A Gabi só teve Colocar aquela bola E fazer mais um ponto Para o Rio de Janeiro Parecia uma veterana A menina Gabi 10 a 7 Pegarai O Osasco não se entrega Chama Jac Bloqueia o Rio de Janeiro Natália Jusceli no duplo Grita Comemora Estravasa Natália Era aquela bola Que o Bernadinho Estava pedindo Ela Jaqueline No último momento Ela tenta vir Para o corredor E aí a Natália Já No último momento Nem dando o famoso Bote do bloqueio Saiu da diagonal E foi para o corredor Luiz Omar Para o jogo Momento dramático Para o Osasco Agora Fecha uma troca Com ela Com ela Para quebrar um pouquinho A gestão É o que Não importa Para lá Ano passado No Maracanãzinho Osasco Venceu por 3 a 0 É a festa A festa do esporte brasileiro A festa do vôlei Campeão olímpico Natália Canteia olímpica Copo jogou em Londres Já que jogou muito 11 a 7 Estamos no quinto set Osasco fez 2 a 0 O Rio buscou O Rio está na frente No quinto set Fabiola com o passe na mão Chamando Sheila Sheila bateu para fora É a Sheila que é importante Para o time do Osasco Dá confiança e tudo Está em segura Bola ficou um pouco curta Vibração do Bernardinho Sentindo que a equipe do Rio de Janeiro Está num bom momento Vindo com os dois últimos Sets vencidos Tanto é que a Sheila Agora foi substituída Inverte o 5 Luiz Omar Ivna e Karine Mais uma vez Enquadra Tenta as suas últimas Cartadas Luiz Omar de Moura 12 a 7 A situação do Osasco É muito complicada Osasco chegou a dar a impressão De uma vitória Por 3 a 0 Hoje aqui no Ibirapuera Ano passado foi 3 a 0 No Maracanãzinho Bola para já Que a largada foi alta Tem contra-ataque Do Rio de Janeiro Gabi Bloqueio Ivna Osasco não se entrega Ivna grita Karine sai Pulando A Denise Aperna o grito da torcida 12 a 8 A própria seleção brasileira Em Londres Conseguiu uma virada Inacreditável Sobre a Rússia E muitas dessas jogadoras Estavam em quadra No vôlei Tudo pode acontecer Mas o Rio de Janeiro Tem muita vantagem 12 a 8 Fofão Faz o levantamento Natália Na diagonal 13 a 8 Rio de Janeiro Arrumado Rio de Janeiro Está organizado A gente vê uma segurança Bola alta Era ponto com a Natália Ela acha uma diagonal Fechada no quinto sete Isso mostra Segurança da ponteira 13 a 8 Você ligado na Globo No esporte espetacular O Rio vai se aproximando Da vitória Aqui em São Paulo Karine faz o levantamento Jaqueline Defesa da Jusciele Natália bota pra cima Botou mal pra Sara Pavan Mas está em jogo Ivna Karine Jaque A bola estava baixa Continua em jogo Fofão Sara Pavan Defesa de Osasco Fofão faz o levantamento Chama a Natália Camila Bright Perfeita na defesa Jaque atacando Ficou no bloqueio Que quinto sete Que jogo mágico Gabi Bloqueio Gigante Monstruoso de Thaísa Thaísa fazendo a partida Desde o primeiro sete Eficiente Concentrada Observou que o movimento Da jovem Gabi Atrasou Não tinha mais possibilidade De atacar Fez o bloqueio Engolindo E fazendo mais um ponto Pro Osasco Temos o jogo Treze Rio Nove Osasco Voltam as titulares Desfeita a inversão Do 5-1 Fabiola no saque Fofão faz o levantamento De manchete Natália Encara o duplo Fica no bloqueio Bola pra ela de novo Natália É ponto do jogo Pro Rio de Janeiro É net point 14-9 Carol Gattaz E que partida Fez a Natália Essa bola Tava difícil Mas ela pegou alto Confiança Exatamente Confiança Foi a palavra Desse último sete Pode acabar agora É bola do jogo Pro Rio de Janeiro A Natália Pede o grito Do torcedor do Rio Torcedor do Rio Tá de azul Ali no fundo da imagem Um jogo histórico Pro vôlei feminino Do país 14-9 Fofão Sacou do chão Balanceado Pegarai Erra na recepção Taísa Tá em jogo ainda Pode acabar Fofão Lá vem o Rio Natália O Rio de Janeiro Conquista a Superliga 2012-2013 O Rio É Campeão Numa virada histórica Fabinho Foi pra torcida Virada histórica Do Rio de Janeiro Luiz 2-7 a 0 Pro Osasco Nos dois primeiros Depois o Rio Buscou Festa do Rio Marcora do Souza Eu tô aqui com a Natália Você tinha vencido Uma vez a Superliga Aqui nesse ginásio Nesse templo Que é o Ibirapuera É sua casa Olha Eu Tive a oportunidade De vencer a primeira Superliga E pra mim Isso aqui Isso aqui tá sendo Muito bom Porque Só quem tá perto de mim Sabe as dificuldades Que eu tive durante Superliga inteira Então Assim Me julgaram Eu sei que Isso é do atleta Mas Tive força Pra continuar lutando E acho que O clube inteiro Dá de parabéns Acho que esse jogo Mostra que foi Nossa temporada A gente lutou A gente teve pernas Foi o Alogantão Então Assim A gente começou Aperdendo Um clube bem desacreditado Mas a gente Sobe conversar Sobe voltar E Tô muito parabéns Tô muito feliz Essa pra mim Foi uma vitória De tudo individual Do meu pessoal Eu tô muito feliz Só isso Parabéns Natália Parabéns Luiz Carlos Júnior Natália fez duas cirurgias Na canela Ficou parada Há muito tempo Vamos curtir Esse momento de festa Chora A torcida de Osasco Numa atitude Belíssima Aplaude a partida É isso mesmo É um esporte E tivemos um show Impressionante Hoje aqui no Mirapuera Brilhante o Rio de Janeiro Brilhante Osasco Os dois times São espetaculares O choro da derrota O aplauso De reconhecimento Da brilhante Torcida de Osasco O Rio é campeão Glenda Koslowski Vamos lá Olha Luiz Carlos Uma virada Realmente histórica Uma emoção Muito grande Aqui do nosso lado A jogadora chorando Como você estava falando Impressionante Bonito demais de ver É histórica Para ficar na memória Esse jogo Parabéns pela sua transmissão Foi muito legal Transmitiu toda a emoção Que esse jogo realmente Passou 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 Obrigado.